Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao lição de vida, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você. E hoje o lição de vida traz um momento muito especial e pela primeira vez nós estamos com a presença do pastor, presidente das Assembleias de Deus em Pernambuco, pastor Ailton José Alves e vamos conhecer um pouco da sua história, da sua trajetória. Pastor, que honra. Seja muito bem-vindo ao lição de vida. Bom, Rossano, a honra é para mim ter a oportunidade de trazer aqui o meu testemunho, a minha história de vida e espero que seja de edificação para mim, que traga assim muitas lembranças agradáveis, que motiva-nos a dar graças a Deus e também edificação, principalmente para aqueles que são mais jovens e estão iniciando a sua jornada cristã. Não é isso que eles encontrem no meu testemunho e na minha vida? Razão que os motive a servir a Deus com fidelidade. Amém. Bom, vamos iniciar conhecendo um pouco sobre o seu nascimento, a sua história, o seu pai, a sua mamãe, o que faziam, quantos irmãos foram ao todo, são ao todo e como é que foi aquilo que lhe contaram, aquilo que o senhor lembra da sua infância? Bem, eu sou timbaubense, eu nasci na cidade de Timbaúba no dia 18 de agosto de 1953, eu sempre digo que nasci muito cedo, nasci às 6 da manhã, numa rua denominada Rua da Mangueira, os meus pais, minha mãe era naquele tempo, chamava-se costureira, costurava roupas e o meu pai, já tinha uma experiência no comércio e como ele tinha aquela experiência, depois de casado ele colocou o que se chamava naquele tempo também uma mercearia, uma venda, como se dizia, não é? E na casa onde eu nasci, a sala da frente ele transformou nesse ponto de negócio, vendia comestíveis e atrás era onde nós vivíamos, a parte de atrás. Você nasceu com parteira? Nasci com parteira, foi. Eu acredito que os 6 irmãos meus, nós somos de uma família numerosa, nasceram 14, um faleceu com 45 dias após ser nascido e os demais, graças a Deus, sobreviveram, estão vivos até hoje, somos 13 vivos. Essa família numerosa, a maioria deles nasceram com parteira em casa, não é? E já os... quando nós saímos de Timbaúba, éramos o número em número de 7 e já os dois últimos nasceram no hospital João Ferreira Lima de Timbaúba, mas os demais nasceram todos em casa. E eu me lembro que meus pais eram comerciantes, estavam iniciando, meu pai era comerciante, estava iniciando a vida e aí nasci. E comecei a ter aquela veia pela administração, pelo negócio, porque ele já contém a idade, aí com os 10 anos meu pai me deixava na mercearia sozinho para tomar conta enquanto ele ia fazer as compras no centro da cidade para abastecer o negócio. Receber tudo, dar troco, fazer tudo. Meus pais nos ensinaram bem. Éramos pobres, não é? Pessoas humildes. Então, minha mãe se estava costurando, nos colocava à noite, principalmente no período de festivo, como o fim de ano, período junino, na festa do carnaval. Então, ela costurava muito nesse tempo e nós ajudávamos. E eu ajudava também, meu pai, na mercearia. Ele tinha banco na feira e com certa idade, 11, 12 anos, ele já botava o meu próprio banco para vender e ajudá-lo também. Nós fomos criados trabalhando e ajudando os nossos pais e ajudando a minha mãe também a pregar botão, a fazer a bainha da calça, das roupas que ela costurava. Então, nós fomos criados assim, trabalhando. As atividades de casa eram divididas entre nós. Um dia, um lavava os pratos, no outro dia, outro ajudava a preparar a comida. E daí, assim, crescemos dentro desse lar, humilde, mas com disciplina. Porque meu pai nos criou com muita disciplina, com muita ordem. Apesar de não ser evangélico naquele tempo, mas ele sempre dizia que não queria televisão dentro de casa, porque ele não queria danificar a formação do nosso caráter, porque ele já achava que a televisão tinha coisas boas, mas muitas coisas ruins. E nos criou assim. E meus pais nos criaram ajudando, trabalhando. Comecei a estudar na escola particular naquele tempo. Me lembro a professora, a diretora e professora. Lembra do nome, não? Omerinda. Era valente, viu? Muita disciplina naquele tempo. E assim iniciamos a nossa vida. Até que a crise veio e o meu pai já tinha uma casa, uma residência própria. Tinha uma mercéria, um ponto de negócio e tinha uma casa onde fazia o depósito. E veio a crise naquele tempo e ele perdeu tudo. E teve que vender o restante para pagar dívidas. Então, minha mãe tomou a iniciativa de vir para Recife. Ela tinha um irmão aqui que era aposentado dos Correios. E tinha uma casa aqui, próximo ao quartel ali de Coqueral, aqui perto de Tijipió. E ela tomou a iniciativa de vir para a casa do meu tio e trouxe os meus irmãos menores. Eu fiquei com o meu pai. Até então, ninguém crente. Ninguém crente. Então, ele vem para... A minha mãe vem para a casa do irmão. Com os meus irmãos, vieram de trem, trouxeram os colchões. Ela trouxe uma máquina de cozer, de costurar, né? E vieram e chegando aí se fixaram na casa do meu tio. Ele tinha um quarto disponível no quintal, assim, e organizou ali. E nós ficamos. Ou seja, ela ficou com meus irmãos e ela começou a costurar, né? E costurando, ela conseguiu trazer a mim e o meu pai para esse lugar também. Nós ficamos aí. E ela trabalhando, meu pai buscando trabalho, aí conseguiram alugar uma casa no curado. O dono da propriedade se chamava Sr. Honório. Nós fomos morar ali, próximo a uma vila que chamam Vila dos Bancários. E residimos aí. Foi aí que dentro dessa crise, o meu pai havia entregue as duas casas que tinha ficado, uma pessoa lá e a pessoa abusou do patrimônio, não pagou os aluguéis. E meu pai ficou muito aborrecido. Ele era muito reácio ao Evangelho. Ele não queria saber de crente. Meu tio era presbítero, o Manuel Alexandre, e sempre pregava o Evangelho ao meu pai, à minha mãe. Mas eles não o queriam. Eles eram, assim, muito reácios quando ouviam a pregação, a exposição do Evangelho. E até meio, assim, ásperos com o meu tio e minha tia. E foi aí que ele disse, sabe de uma coisa? Já que essa pessoa que é de determinada religião me enganou, eu vou buscar um crente para ver se o crente não me engana. E procurou o meu tio. E quando chegou lá, como ele estava num momento de aflição, de desespero, com uma família grande, oito filhos já, e sem condições de mantê-los, então o que é que ele faz? Ele fala com o meu tio e disse, olha, Manuel, eu estou com desejo de ser crente. E como todo verdadeiro cristão, e mais ele que era um obreiro, um presbítero, aproveitou ainda mais e leu o capítulo 3 de João e falou sobre o novo nascimento, com base naquela palavra, o sermão que Jesus deu a Nicodemus. E foi ali que o meu tio disse, Benedito, hoje mesmo tem culto à noite. Você só vai voltar amanhã para Recife? Então vamos ao culto. E o meu pai foi. E quando chegou lá, ouviu a mensagem, foi compungido pela mensagem, o Espírito Santo falou profundamente a ele, e ele chorou ali, um homem muito duro, mas ele abriu o coração para Cristo e aceitou a Jesus. Imagina a surpresa quando na segunda-feira ele volta de trem para o curado onde nós estávamos e disse a minha mãe, agora eu sou crente. E como ele era um homem de um temperamento muito forte, uma personalidade muito fechada, minha mãe não acreditou e disse assim, você crente, não pode ser. Ela disse, ele disse, pois a partir de agora você vai ver a mudança. E a primeira coisa que eu me lembro, ele gostava sempre de ter uma garrafa assim de bebida alcoólica, onde ele toda hora quando ia almoçar, tomava um pouquinho ali e diz para... É, como diz o nordestino, não é? Abriu o apetite, ele dizia. Que é essa coisa que escraviza, termina escravizando. E ele disse, a prova de que eu agora sou crente é que eu vou pegar essas garrafas de bebida alcoólica e vou jogar fora. E arrebentou, quebrou todas assim fora e ela viu a mudança. Então ela viu uma mudança tão grande nele que ela foi motivada a aceitar também. Rapidamente? Rapidamente. Então ela disse assim, então eu vou retornar à casa de Emanuel, vamos no período de festa de São João, nós vamos e vamos aceitar Jesus, toda a família. Meu pai já era crente, aí levou a mim e meus irmãos, éramos oito nesse tempo já, e quando chegou lá, ficamos hospedados já na casa do meu tio, que já havia aquele toque do espírito, então a gente já podia ter comunhão com o crente. E o que aconteceu foi que eu fui na frente, porque eu fui batizado na igreja católica e tinha meu padrinho, tinha minha madrinha, tinha uns colegas que eram comerciantes antes, e eu fui para a casa de um amigo do meu pai. Eu me lembro os nomes, o nome dele era Emanuel e ela é Dona Zezé, porque era Maria José, chamavam Maria, eles chamavam Dona Zezé. E nós ficamos ali, independente da ida dos meus pais, com os meus irmãos, e eles foram, e à noite, na noite do culto, a mamãe mandou o aviso, disse, nós vamos passar para você ir ao culto conosco. E eu fui. E quando chegou lá, eu me lembro do hino, uma dupla que hoje reside aqui em Recife, cantaram em cana, em cana, me lembro dessa canção. E me lembro que o pregador era um pregador, um irmão chamado Irmão Joquinha, ele pregou sobre Zaqueu, a mensagem foi sobre Zaqueu. Eu me lembro de tudo isso. Mas naquela noite, quando ele fez o convite, foi um culto muito pentecostal na igreja, no Templo Antigo da Assembleia de Deus, em Timbaúba, que hoje foi restaurado, fica próximo à antiga estação. E meus pais, minha mãe aceitou o evangelho na hora do convite, e os meus irmãos. E quando todos levantaram as mãos como sinal, eu não levantei. Eu não aceitei. Eu já era o mais velho, já conhecia o desejo das coisas do mundo, quando eu crescer, eu quero viver assim, quero fazer assim. E eu não aceitei. Mas lá em casa era assim, se você quisesse, aceitava. E se não quisesse, aceitava a força. E eu, meu pai, minha mãe me pegou aqui no braço e me levou a força. E eu dobrei o joelho porque ela me forçou. Mas eu disse, não vou ser crente. Eu vou ser o filho não crente. Então, vou para a casa de uns desses amigos. Quando termina, minha mãe vai para a casa do meu tio com meus irmãos, que retornariam no outro dia. E eu vou para a casa desse vizinho, desses amigos dos meus pais. E quando eu cheguei lá, ela sabia que minha mãe tinha ido buscar para que nós aceitássemos a Cristo. Aí ela chega e diz assim, E, agora você é crente? Eu disse, nem sou e nem quero ser. Nem quero ser. Ela disse, olha, Hilton, uma coisa me disse quando tu saísse. Ela disse uma coisa, não tinha nenhuma experiência. Uma coisa me disse que tu vais ser crente. E que tu serás um pastor desta igreja. E que tu, quando te casar, vai te casar com a filha do pastor, do teu pastor. Disse para mim. Essa senhora não era evangélica? Não era crente, não era evangélica. Que coisa de Deus. Ela disse a mim. E eu disse, tudo bem, se acontecer, a senhora tem razão. Mas eu já era um menino, já uns 13 anos, mais ou menos. E ela disse isso assim, eu me lembro nitidamente o que ela disse. E eu fui dormir e depois retornei sozinho para Recife de trem. Meus pais foram me buscar na estação e eu vim para casa. Eles me levavam à igreja, é claro, porque é aquilo que eu disse, a filosofia, se quisesse, ia. Se não quisesse, ia da mesma forma. E meus pais me levaram à igreja. E eu ouvia a mensagem e eu passei aproximadamente três meses ouvindo a mensagem. E quando perguntavam assim, quantos crentes tem aqui na hora do convite, eu não levantava a minha mão. Pelo menos o senhor era muito honesto nesse sentido. Não, eu não levantava a minha mão. Todos levantavam, mas eu não. E minha tia depois contou, já pastor, que minha mãe se afligia muito. O filho mais velho, e ela dizia assim, era Severina, a esposa do presbítero Manuel Alexandre, que era o meu tio. Ela era minha tia, não é? Mas a gente sempre chama o que é casado com a tia, tio também. E disse assim, eu estou muito preocupada. Por que? Disse, porque Ailton não. Eu era muito apegado à minha mãe, andava de braço com ela e tudo. Ela disse, porque meu filho mais velho, Ailton, logo Ailton, que é tão apegado a mim, ele não quer ser crente. E minha tia disse, nós vamos orar. Porque tudo se deu por o cumprimento da palavra de Deus. Por que essa ida a Timbaú para aceitar o Evangelho? Porque poderia ter aceitado aqui, meu pai ter ido à igreja. Nós morávamos, como minha mãe ainda vive, próxima à igreja do Azulão, a congregação. Poderia ter ido lá e aceitado. Mas Deus tinha... Quando meu tio e minha tia oravam e jejuavam pela nossa família, que era muito aproximada a minha mãe com essa tia, orava e um dia ela dirigia o círculo da oração de Timbaúba. E um dia o Senhor falou no círculo da oração e disse assim, Eu tenho ouvido a tua oração e tu verás diante do altar da minha igreja. Amém. Benedito, Nelsino e os filhos crente. Entendeu? Quando meus pais vêm para Recife, ela ficou aflita. Diz, mas meu Deus, tu não cumpriste. Tu me falaste que eu veria eles de joelho na frente do púlpito e como é que agora eles foram? Aí Deus disse a ela, eu os trarei e eles aceitarão diante dos teus olhos. E foi assim que aconteceu. Meus pais foram... Minha mãe foi lá com os meus irmãos só para aceitar, para que se cumprisse aquela palavra. Então a irmã, a minha tia disse à minha mãe, não se aflija, porque o que Deus me disse é que até o Ailton vai ser crente. Toda a sua família será crente e vocês se tranquilizem. Então quando foi depois de três meses dessa decisão da minha mãe com meus irmãos, aí eu estava em casa, eu estudava de manhã e os meus irmãos todos à tarde. E a mamãe os levou à escola, à escola rural Alberto Torres ali em Tijipió. E eu fiquei em casa e ela foi comprar um material da escola com meu pai no centro da cidade. E quando eu estava em casa, me deu o desejo assim, eu vi numa banca que tinha no canto da sala, um novo testamento dos Gideões. Era a única Bíblia que tinha. Eram novinhos na fé. E o que acontece? Eu peguei aquele novo testamento. E injusto abrir, quando Jesus é preso, batem nele no rosto, colocam a coroa de espinha, todo aquele sofrimento do Calvário. E quando ele brada, tudo consumado está, eu estava chorando já. Oh Deus, amém. E quando eu comecei a chorar, eu ouvi uma voz que disse assim, morri por ti, e tu o que fazes? Aí eu já caí de joelho. Amém. Caí de joelho, ninguém estava em casa. E chorei, já sabia como orar, porque eu via, eu era muito observador, eu via como meu pai, minha mãe orava. Então eu caí de joelho e orei a Deus. Um menino, 13 anos, mas eu disse, Senhor, eu creio agora que tu morrestes na cruz por mim. Amém. E eu te aceito e te prometo que vou ser fiel até o fim da minha vida. E foi assim que se deu minha conversão. Então eu fui à noite para o culto, não contei nada, meu pai, minha mãe. E tal foi alegria, porque quando o pregador perguntou, quantos crentes tem aqui? E aí sim, eu já estava livre da carga, apesar de ser um menino, mas eu já compreendia a vontade de Deus, o plano da salvação pelo que já tinha ouvido, e eu já estava decidido. Fiz a minha conversão pessoal a Jesus. E quando fiz, fiz de verdade. Fiz para segui-lo, fiz para servi-lo. E já me envolvi na igreja totalmente. Quer dizer que a gente pode crer na salvação de criança, de adolescente. Claro que sim. E é importante que os pais acentuem isso, enquanto faz o culto doméstico, enquanto faz as refeições. Porque essa experiência minha mãe teve dentro de casa, uma mulher simples, mas meu pai comprou uma bíblia para ele e outra para minha mãe, e ela fazia questão de ler principalmente o livro de Apocalipse. E com o seu conhecimento mínimo, não tinha um conhecimento para fazer uma exposição do que lia, mas ela dizia, está vendo meu filho, tudo isso, meus filhos, aquilo que está escrito aqui, todas essas pragas, o mundo um dia vai experimentar. O mundo que dá as costas para Jesus, que não aceita a mensagem da cruz. Veja que é importante, e aquilo com a simplicidade dela, ficou gravado no nosso coração e nos encheu de temor. O compromisso de ser fiel a Deus, de servir com fidelidade, porque nós queríamos escapar dos eventos que ocorrerão por ocasião do arrebatamento da igreja. Então é importante que os pais falem, é importante que os pais levem a mensagem da cruz aos seus filhos. Eu vivi isso dentro da minha própria casa, nós temos três filhos, dois filhos e uma filha, e um deles, quando criança, no campo missionário, eu tinha dúvida sobre a salvação, porque a minha esposa comigo sempre perguntava, mas você tem certeza de que se Jesus voltar hoje você vai? E um deles, eu não tenho essa convicção. Então, procuramos falar do plano da salvação, da linguagem que ele compreendesse, e orar e jejuar por ele. E quando foi um dia ele aceitou a Jesus. Não é preciso o filho do crente ir para um culto de pregação e levantar a mão e ir lá para frente, não. O fato de ele assimilar, não é isso, a mensagem da cruz, acompanhar com os pais e produzir frutos de arrependimento, já é a demonstração de que ele optou por seguir a Jesus, não é isso, sem evidentemente precisar fazer todo aquele processo de conversão, de demonstração, levante a mão, venha aqui para frente. É que normalmente acontece com as pessoas adultas, não é? Então, a criança, ela compreende, ela entende, porque a maioria dos ouvintes apaixonados pela mensagem do culto de doutrina e da exibição na televisão, são crianças. Eu tive uma experiência impressionante. Eu fui a uma cidade, na ceia do Senhor, e quando eu estava concluindo, já que eu estava saindo, tirando foto com os irmãos, um senhor não evangélico entrou, que estava no carro de uma vila, que ia levando um grupo de irmãos e ele era um dos que veio, porque a filha, a menina, de mais ou menos assim 10 anos, é crente, aceitou o evangelho e pediu a ele para trazê-la ao culto para me conhecer. E como o pai, ele não é evangélico, não levou até mim para que eu falasse com ela, abraçasse ela, então ela saiu chorando até o carro e disse, papai, eu quero falar com o pastor. Aí ele foi e disse, voltei por causa da minha menina, entendeu? E ele voltou, eu abracei ela, beijei ela, tirei uma foto com ela. Aí ele disse, minha filha, agora está contente? Estou, pai, porque agora eu falei com o pastor. Ele assiste na televisão, então a criança compreende a mensagem da cruz. Pastor, está sendo o testemunho mais fácil para mim, porque eu não preciso perguntar nada. A gente vai fazer um rápido intervalo e no retorno a gente queria saber o seguinte, o dia seguinte, depois que conheceu Jesus, o que foi que o pastor, na época, o jovem, o adolescente Ailton, fez para se firmar na palavra, né? Os cultos que participavam, as atividades que tinha, o compromisso com a oração, o compromisso com a leitura da Bíblia, a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho, a gente volta em instantes aqui no Lição de Vida. Estamos de volta no programa Lição de Vida, hoje com muita alegria recebendo o pastor, presidente das Assembleias de Deus em Pernambuco, o pastor Ailton José Alves. Pastor, o senhor já nos contou essa experiência incrível da sua conversão, da sua infância, mas agora, e o dia seguinte? Como é que o senhor fez, o que foi que aconteceu, que Deus foi lhe orientando a respeito de como se firmar na palavra, no evangelho e o que aconteceu, as experiências que começaram a vir, a palavra de Deus ao seu coração? Claro, eu posso dizer que não foi difícil, porque imagine a intensidade da alegria dos meus pais, quando viram que eu havia feito minha decisão, havia tido, eu nunca, eu não contei a eles o que, a revelação pessoal que havia tido, depois eles souberam porque quando eu passei a contar o meu testemunho, eles perceberam que Cristo havia tido um encontro comigo, e que em resposta à oração dos meus tios, em resposta à oração da igreja e dela, que ela ficou muito aflita, chorando nos pés do Senhor, para que eu não ficasse fora do evangelho, foi isso que motivou mais ainda, mas já havia, assim, eu louvo a Deus pelo meu pai e minha mãe, um clima já espiritual dentro de casa, há uma irmã que ainda hoje vive, minha esposa semana passada disse que a encontrou, ela hoje dirige o ciclo da oração de criança, era uma jovem naquele tempo, irmã Lídia, aquela irmã, apesar de ser bem jovem, ela já, Deus, colocou-a no caminho da minha família, que ela vinha lá do curado, já meus pais vivendo próximo ao azulão, e antes de ver o templo, passava já no curado, já no curado, ela vinha da casa dela, passava lá em casa, e chamava toda a nossa família para ir à igreja, e nos levava ao azulão, e meu pai fazia um círculo, assim, no meio da sala, e fazíamos uma oração antes de sair, e íamos toda aquela família, não é? Meu pai, minha mãe, oito, dez pessoas, e mais a irmã Lídia, que se ela está assistindo, ela vai se lembrar disso, e foram dias de provas, porque meu pai estava desempregado, um homem que teve certa condição em Timbaúba, mercearia, não faltava o alimento à mesa, lá em Timbaúba, depois dessa escola particular que eu citei, passei a estudar no melhor colégio da cidade, que era o ginásio timbaubense, fiz o primário todo lá, quer dizer, era um momento de sofrimento para ele, ele sofreu muito, eu o vi muitas vezes chorando, e ali, naquele clima já espiritual, orávamos, já jejuávamos, então, eu comecei muito jovem a frequentar a igreja, 13, 14 anos, e liderava, liderava os meus irmãos, e os levava ao único círculo de oração de criança que havia naquela região, que era porque não havia círculo de oração de adulto, e de criança em todo, e ceia. no tempo do pastor José Amaro, naquele começo, só as congregações polo maiores, que havia ceia, culto de ceia, naquele tempo só havia culto de ceia em areias, toda aquela região, e em Jiquiá, em Cavaleiro, somente, eram essas ceias. Então, todas as demais congregações concorriam àquela congregação. Ou ao Templo Central. Ou ao Templo Central, na Encruzilhada. Na Encruzilhada. Então, como só havia círculo de oração lá no Jardim de São Paulo, que ficava próximo aos viadutos, ali que tem próximo a ceasa, eu, todo sábado de manhã, despertava meus irmãos, os fazia banhar-se, e como, eu acho que essa questão de liderança, ela é, vem com a pessoa. Foi bem de ser. Foi bem delineado no início da minha adolescência e juventude. Eu a regimentava, e meus irmãos me atendiam, me ouviam, eu os chamava e levava aquela fila, eu e mais sete irmãos, até Jardim de São Paulo, para o ciclo de oração de criança. Então, o clima foi assim, se tornou mais propício para o desenvolvimento da fé, o crescimento, meus pais, muito frequentes à igreja, nos levavam sempre, levavam à escola dominical, não faltávamos, levavam aos pontos de pregação, nós não faltávamos, levavam até a campanha evangelizadora, eu comecei a sair com meus pais. Eles saíam na campanha evangelizadora, e eu, o menino, mas eu os acompanhava já, distribuía literatura, falava a palavra. Isso em que ano aproximadamente? 13 anos eu tinha, 13 a 14 anos, então foi, eu nasci em 53, eu tinha 13 anos. 66. 66. Como é que era a receptividade das pessoas com relação ao evangelho nessa época, 66 até 70? Havia aquelas pessoas que eram reáceas, não é? Porque sempre houve a objeção, por determinadas pessoas, a palavra, a mensagem do evangelho, não é? Havia muito maior preconceito, hoje há também, mas havia assim, e as pessoas tratavam às vezes mal, mas na maioria, a campanha evangelizadora, ela tinha acesso, às vezes, a maioria das vezes, ao interior da sala, da casa, cantávamos hinos, e distribuíamos literatura, não era só eu entregar literatura. Naquele tempo, a maioria dos grupos da campanha, pelo menos os que eu dirigi, os que eu trabalhei, os que eu participei, a maioria das casas, entrávamos, nos identificávamos, e nos identificávamos, e depois, cantávamos o hino da harpa, o hino sempre, com o tema da cruz, da morte de Cristo, e liamos, geralmente, a maioria das vezes, era Deus amou o mundo de tal maneira, e distribuíamos literatura, e até orávamos, quando saíamos, aceitasse ou não aceitasse o evangelho, aquela família, não é? A semente sempre ficava. A semente, claro que a palavra de Deus, pela influência do Espírito Santo, por si só trabalha, e ficava a semente ali, e era assim que a campanha evangelizadora, agora reações contrárias, sempre houveram, houveram pessoas que expulsavam da porta, dependem até também da forma como a pessoa se apresentava, sem ferir a religião daquela pessoa, e se tornava mais acessível, a pessoa se tornava mais acessível, mas foram esses dias, então eu fui desenvolvendo essa cultura espiritual, fui crescendo, amava a Bíblia, e logo pedi a minha mãe, os livros e a Bíblia, o primeiro livro que minha mãe comprou para mim, foi uma Bíblia pequenininha, eu já comecei a ler, e eu lia dia e noite a Bíblia, comecei a fazer minha oração sozinho, dobrava o joelho no meu quarto, não só aquela oração para ir dormir, mas a oração à noite, ficava ali orando a Deus, pedindo que Deus me abençoasse, abençoasse um chamado que eu senti, da parte de Deus, comecei, mesmo jovem, assim indo à congregação, a zeladora era bem idosa, e eu comecei a ajudá-la a zelar o templo, carregar água, enchia, naquele tempo não havia muita água encanada nos bairros mais humildes, e por essa razão, não havia água encanada na congregação, tinha o tanque, e eu carregava água no galão, enchia aquele tanque, o interessante é que não fazia isso por dinheiro, entendeu? E a pessoa que zelava, a pessoa idosa também, muito pobre, não me dava lanche, comida, não, eu fazia por amor, comecei, quando via o templo sujo, falar com o diácono, juntava com, naquele tempo só havia na congregação de Azulão, dois jovens, eu e o meu irmão Adilson, e a gente pintava o templo, abria o letreiro na frente do templo, eu comecei a me dedicar mesmo, ligava o som, era aquele rapaz que o que precisasse na igreja, eu estava pronto para fazer, ninguém precisava mandar. E tive uma experiência muito interessante, porque meses depois da minha conversão a Cristo, levando meus irmãos ao Círculo da Oração de Crianças, essa irmã faleceu há uns dois anos, irmã Josefa Davina, o esposo dela era Joaquim, morava na congregação do Jardim São Paulo, eu sempre, nós, a família, frequentava a congregação de Azulão, mas a congregação de Azulão, menor, e era como se fosse a filha do Jardim São Paulo, da congregação, então alguns trabalhos tinha no Jardim São Paulo, que não tinha no Azulão, como seja o Círculo da Oração de Adulto, Círculo da Oração de Criança, então o que aconteceu, ia o Círculo da Oração de Criança, e eu de adulto, e foi no Círculo da Oração de Criança, que a irmã Josefa começou a me motivar, a falar a palavra, como é interessante, o Círculo da Oração de Criança, foi aí que Deus me falou pela primeira vez de uma chamada para o ministério, foi aí que eu fui batizado com o Espírito Santo, e foi aí que eu aprendi a falar a palavra de Deus à igreja, então os pais, devem despertar-se e gastar tempo, vá com o seu filho, e se possível fique com ele lá, e você não volte, vá apanhá-lo depois, mas leve ao Círculo da Oração de Criança, porque eu tomei a iniciativa sozinho, ia com meus irmãos, e no dia, uma manhã, a dirigente fazia jejum, levava um lanchezinho para comer de 11 horas, porque eram todos crianças, mas nós íamos em jejum, disse, tal dia de sábado de manhã é o jejum, foi nessa ocasião, nesse dia, um dos dias que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Foi só o senhor nessa ocasião? Eu fui batizado com o Espírito Santo no primeiro banco, sozinho. Foi? Foi. A dirigente dobrou os joelhos ao meu lado, e começou a interceder, e ela viu que eu estava recebendo o poder, a graça de Deus, e ela orou por mim, me ajudou em oração, e eu comecei a falar em línguas. Foi um momento muito emocionante, porque ela me abraçou, eu falava em línguas e ela também, e nos levantamos os dois falando em línguas, e ela chorando abundantemente, e ela olhou para mim, ela era uma pessoa sem certo preparo intelectual, e ela dizia, Raíto, muito simples, disse, ministério, menino, para tu. Oh, Deus. porque enquanto orava por ti, e tu falava as línguas, eu vi quando o céu se abriu, e um anjo te entregou uma Bíblia de ouro muito grande, ministério grande, menino, disse, a minha espalha, eu estou repetindo as palavras dela, ministério grande, se tu for fiel e nunca te desviar, grande ministério, Deus entregará nas tuas mãos. Se fiel, menino, disse para mim assim. E foi a primeira vez que eu ouvi uma revelação, assim, direta, sobre o ministério, sobre um chamado. Então, isso me motivou a me preparar mais ainda, a orar, a consagrar a minha vida, a dar bom testemunho, a viver uma vida pautada pela palavra. Há poucos dias eu encontrei um irmão que disse, eu passava pela sua casa, e o senhor sempre estava no terraço, sentado em uma cadeira de balanço, com a Bíblia aberta. E eu dizia, Deus vai fazer um grande trabalho com esse menino. Então, eu fui, me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei pela igreja, me apaixonei por tudo que era do Senhor. Eu vivia mais na igreja do que em casa. A congregação era perto, então todo culto, eu estava lá. E fui crescendo assim, na fé e fisicamente, naquela região. Lá, a congregação de Jato de São Paulo, quem tomava conta era o pastor Amaro Gomes, supervisionado pelo pastor Inaldo de Ângeles, que naquele tempo era presbítero, em Jiquiá, e supervisionava aquela região. O pastor Lucas, como chamava o pastor José Leôncio, era evangelista, Lucas, irmão Lucas, cavaleiro toda aquela região, Totó, Pacheco, os altos, aquele Alto do Céu, Alto da Bela Vista, toda aquela região ali. E até Jato de São Paulo, Areias, era o presbítero Inaldo de Ângeles. Depois chegou o pastor Dário, para dar assistência. E eu me aproximei do irmão Amaro Gomes, que naquele tempo era diácono, e residia na congregação de Jato de São Paulo. E eu sempre digo que a nossa vida, e principalmente a vida de um obreiro, é uma construção que Deus faz, e Deus usa muitos instrumentos para colocar os detalhes, como uma construção que tem o ferreiro, tem o carpinteiro, tem o pedreiro, tem o ajudante de pedreiro, tem aqueles que se encarregam de rebocar o pedreiro, outros são profissionais em acabamento, outros são profissionais em colocar elementos de revestimento, como pastilha, cerâmico, e hoje porcelanato, que naquele tempo não existia. Mas eu sempre digo que a vida de um homem chamado por Deus é uma construção em que o Espírito Santo usa muitas pessoas para construir os detalhes daquela vida. Eu aprendi a amar os livros com o pastor Amaro Gomes, aprendi a orar com Emmanuel Firmino e Sousa, dois rapazes de certa idade, que naquele tempo chamavam solteirões, na igreja. Aprendi a amar a Bíblia, ler a Bíblia, justamente com o pastor Amaro Gomes. Ele me levava para arrumar a biblioteca dele, e aqueles que sobravam os livros, ele me dava lições de escola dominical antigas, e assim eu fui formando minha biblioteca sem ter muita condição. É interessante que naquele período, com 14 anos, eu já despertou uma vocação também, assim, para a música. E eu comecei a vir, lá no Azulão residiu o irmão João Rodrigues, o irmão Joca, o irmão Marinete, que dava muita assistência a gente, e me trouxe para a Encruzilhada para que eu me inscrevesse na escola de música da banda para fazer parte da banda. E eu vim e levava os mensageiros da Paz e a Seara com um desconto para vender, e aquele dinheirinho que sobrava, que dava desconto à livraria da igreja, eu pagava a minha passagem para estudar e comprava algum livro. Eu me lembro que o meu primeiro livro foi o Peregrino. O Peregrino, John Bonnier. depois comprei Os Heróis da Fé, que naquele tempo eram três volumes. Eu os tenho ainda. Tenho esse Peregrino que não dou por nada. E foi, eu adquiri em 1968, que ele está impecável. E é diferente das versões atuais, porque tem texto em cada caminhada, em cada decisão que o Peregrino toma. E o terceiro livro, primeiro foi a Bíblia, segundo foi O Peregrino, de Bunia, depois comprei Os Heróis da Fé, que naquele tempo era a Imprevão, a editora que editava esses livros, e depois comprei Conhecendo, primeiro livro teológico, Conhecendo, além da Bíblia, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse foi o primeiro livro teológico que eu comecei a estudar sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre o homem, a antropologia bíblica, e todas essas matérias teológicas. E eu tive uma experiência muito interessante. Quando eu sofejava, o Alex de Garaldé, era o sofejo, já estava dando, já ia me aproximando de 200 lições, então... Qual era o instrumento? Não, aí eu sofejava primeiro, né? Ah, sofejava. Aí, Xavier, que era o regente da banda, ele disse, olha, Ailton, você está indo muito bem, eu marco uma lição, você dá cinco. Então, você avançou num momento muito rápido. Eu vou dar um instrumento a você. Aí, acertou comigo hoje, sábado, para no próximo sábado me dar um... Qual o instrumento que você quer? Disse, um sax tenor, que eu achava fantástico, né? Aí, eu disse, eu quero um sax tenor. Ele disse, tá bom, eu tenho um sax tenor aí para você. E eu voltei para no outro sábado, quando fosse à escola, receber o instrumento. Quando eu voltei, que desci na parada do ônibus, estava a irmã Marinette, esposa do irmão Joca. João Rodrigues faleceu, que era presbítero, agora ele morreu como presbítero, mas naquele tempo não era batizado com o Espírito Santo, era um cooperador apenas. E a irmã Marinette me encontrou, aí disse assim, é você que eu quero falar. É com você que eu quero falar. E eu disse assim, pois não, a irmã Marinette, ela disse, Deus me disse para dizer a você que ele não lhe chamou para tocar instrumento na banda, ele lhe chamou para o Ministério da Palavra. Amém, Jesus. Aí tirou todo o meu prazer de tocar o instrumento. Continuei aprendendo música porque eu comecei a sentir uma chamada, e uma chamada também missionária. E eu dizia, um dia se eu for missionário eu preciso de música. Entendeu? Então eu comecei a pensar assim. E como comecei a fazer, o pastor Amaro Gomes fazia um grupo de estudo, um grupo de jovens lá do Jardim São Paulo, começou a nascer em meu desejo do estudo pela palavra e ele viu a seriedade, viu o meu comportamento, viu o meu comprometimento com a igreja. Então com 15 anos de idade ele falou com o irmão Hinaldo de Ângeles e me colocou como cooperador da lista pequena. O senhor já era auxiliar da lista pequena com 15 anos. 15 anos. Foi justamente os 50 anos da Assembleia de Deus em Pernambuco. Foi, sim, senhor. Não é isso? Os 50 anos da Assembleia de Deus eu cantei no coral. Cantou? É, de 3 mil vozes que fizeram uma bandeira. 3 mil vozes. Formaram uma bandeira. Eu me lembro que o meu pelerino era verde. Meus pais formaram e eu também. Me formei. e foi aí que via multidão na igreja o desfile. Foi na avenida Dantas Barreto e armaram o palanque. E durante toda a semana houve aquela festa. Durante o dia os estudos eram aqui no Sesc, na quadra do Sesc. Que o templo da Encruzilhada não cabia. E à noite as grandes concentrações ali na Dantas Barreto o pastor José Amaro dirigindo naquele tempo era prefeito do Recife Augusto Luceno. Augusto Luceno. Ele foi lá deu um discurso. Ele gostava muito da igreja e do pastor José Amaro. Então foi aí que eu comecei. Com 14 anos de idade eu esqueci de dizer que o maestro do coral que era Edivaldo lá no Jardim São Paulo me viu a dedicação o meu comportamento e me colocou como vice-referência regente do coral com 14 anos. Eu regia o coral quando ele não estava eu regia o coral com 14 anos. Eu tinha muita facilidade de dar as vozes pegar as vozes e depois ele era regente do coral da Vila do Tenente então eu fiquei como vice-regente do coral do Azulão e vice-regente do coral de Vila do Tenente 14 anos de idade. O senhor passou essa facilidade para a sua neta Débora. era facilidade. Então eu eu me desprendi totalmente para a obra de Deus de forma que eu chegava na congregação 15 anos 16 anos eu chegava ligava o som e começava a convidar os vizinhos comecei a cooperar na lista pequena eu levava o som para os pontos de pregação levava o som corneta pendurada no braço o amplificador na cabeça que era aqueles amplificadores de válvula antigamente pesava mais e eu levava tanto se estivesse escalado como os meus amigos os irmãos mais idosos e pregava o evangelho e levava dirigir muitos cultos hoje na casa da cultura mas era detenção como o trabalho estava ligado a campanha um tempo a campanha evangelizadora do Jato de São Paulo e Azulão através do pastor Amaro Gomes então ele me escalava eu muitas vezes fui pregar o evangelho dirigir cultos à noite e no domingo à tarde na casa de detenção muito jovem tinha 15 anos 16 anos e já comecei a fazer esse trabalho participei de forma assim muito efetiva também na programação recitando poesias fazendo diálogos partes na igreja você ainda lembra de alguma das poesias? uma que ficou mais marcante na minha vida foi a escada de Jacó cada degrau era uma virtude e eu com meu irmão ele fazia as perguntas e eu respondia então foi uma participação festa de mocidade aniversário do coral participei de todos esses eventos quando eu tinha 16 anos 17 não conseguia trabalho também comecei a ajudar as irmãs de círculo de oração eu dirigi comissões em Pacheco dirigi a parte musical o coral Pacheco Totó Santo Aleixo Jardim São Paulo Cajueiro Seco Deus Te Guarde formei o primeiro coral de criança no Jardim São Paulo nós tínhamos 77 crianças as crianças do Azulão e Jardim São Paulo e saíamos muito para aniversário de círculo de oração de criança participei vivi a vida e Deus falava muito comigo me revelava às vezes minha mãe se acordava eu estava de madrugada lá na cozinha com a luz acesa e eu orando com a Bíblia aberta estudando a Bíblia como um menino pobre mas muito dedicado às coisas da igreja não é? na campanha evangelizadora e participei de todas essas atividades da igreja cantei no coral nesse tempo eu era tenor hoje seria baixo era tenor e cantei durante muito tempo participei mesmo bem jovem eu me lembro que em 1968 eu ia ajudar os irmãos em areias porque o pastor José Amaro fez reforma nos templos maiores e os irmãos eram quem faziam de forma voluntária e eu mesmo jovem eu ia lá cavar com eles fazer material quer dizer eu dediquei totalmente a minha vida estudava é claro não deixava de estudar mas dediquei minha vida à obra e foi neste período que Deus marcou de forma assim muito forte sobre a minha chamada o senhor vai falar sobre essa chamada esse momento muito especial a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais lição de vida hoje muito especial aguarde estamos de volta com o programa lição de vida e hoje com muita alegria recebendo o pastor Ailton José Alves pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco pastor então chega o momento em que Deus começa a falar muito profundamente ao seu coração a respeito de ministério mas eu queria só retornar um pouquinho com relação àquele grupo que foi criado ali em Azulão claro pelo pastor José Amaro como é que foi essa esse grupo parece que todos eles se envolveram realmente diretamente no ministério sim o grupo foi criado pelo pastor Amaro Gomes Amaro Gomes perdão que neste tempo era diácono da congregação antes dele ir a missão em África enviado pela igreja de Abreu Lima naquele tempo o que aconteceu foi o seguinte ele viu o desejo porque eu ia arrumar a biblioteca e ficava vendo os livros e curiosamente eu a propósito observava os livros ele vai ouvir isso aqui e ele deve estar rindo por umas coisas ele tem que me devolver ainda um livro que ele me tomou emprestado depois e não devolveu ele ri mas eu já tenho ele na versão atual e ele eu separava os que tinham duplicada eu com interesse que ele me desse aí ele disse olha isso aqui são duplicatas ele disse fique aí eu já ia com essa curiosidade então como eu perguntava muito a ele ele sempre foi estudioso da bíblia e eu perguntava muito eu disse o senhor não aí ele começou a criar um grupo assim pra orar ele gostava de orar no sábado à noite fazer vigília eram poucos e fazer vigília depois eu disse por que o senhor não cria um grupo pra ensinar a bíblia a gente e jejuar no domingo no sábado de manhã ele disse tá bom então vamos fazer então nós iniciamos com ele a estudar a vida dos patriarcas a vida de Abraão a vida de Moisés a vida de Isaac a vida de Jacó a vida de José a vida de Moisés a vida de Josué a vida de Davi de Davi então passamos muito tempo estudando essas biografias bíblicas e tirando daí lições pra nossa vida lições de fé pra nossa vida pra edificar a nossa vida e procurar viver uma vida piedosa uma vida de santidade mas chega esse convite pra ele ir pra África e ele foi pra a igreja lá em Abreu Lima e foi enviado para África então ele disse a mim olha eu vou para África mas você continue essa reunião o senhor já foi colocado como líder desse grupo foi colocado como líder 17 anos então eu comecei a liderar todos os jovens de Azulão e Jato de São Paulo e ministrar pra eles eu passava a semana estudando e ministrar então eu digo que a construção de uma vida de um ministério é a composição de várias pessoas vários instrumentos que às vezes até inconscientemente eles não sabem o que estão fazendo eles não sabem é como a história dos patriarcas dos apóstolos muitas das evidências bíblicas que nós encontramos no texto do Velho Testamento aqueles patriarcas a Bíblia mesmo a diz aqueles patriarcas não sabiam o que estavam construindo estavam construindo o cenário para o Redentor estavam construindo uma história para a igreja que eles mesmo não experimentaram não tiveram esse privilégio e o que acontece foi que hoje o que eu percebo é que jamais se imaginava de que dali e depois começaram a chegar aos jovens Manoel Laurindo Zózimo que hoje serve é pastor Manoel Laurindo foi pastor depois chegou conhecido de Cavaleira Eliezer e Maurício Pereira que começaram a participar da oração e de estudos e vários jovens de Azulão já de São Paulo se agregaram àquele grupo de estudo e de oração e de jejum claro que supervisionado e autorizado pelo Ministério da Igreja não foi aleatório não foi um grupo que se criou sem a determinação porque mesmo quando o pastor Amaro Gomes que era diácono naquele tempo criou aquele grupo teve que ser autorizado pelo presbítero Inaldo de Ângeles que morreu como pastor mas era presbítero então tudo era feito com autorização com a deixa com a ordem do Ministério da Igreja não era feita assim por sua conta não e nós participamos desse trabalho e foi daí que surgiram muitos pregadores surgiram obreiros para a Igreja e até o pastor presidente hoje surgiu desse grupo quando eu fui para o campo missionário eu incentivei motivei já se reunia 90 jovens aí e eu motivei a um jovem que ele ficasse responsável e que ele se submetesse ao Ministério da Igreja eu disse olha o segredo da liderança desse trabalho é você se submeter ao Ministério da Igreja infelizmente a pessoa não se submeteu e teve que se acabar esse trabalho por alguns ensinos que fugia do padrão assimilado pela nossa Igreja é um assim é questões de desobediência então para evitar um dano maior entre os jovens se parou aquilo ali mas não era para ter parado né eu acho que se deveria ter é a pessoa deveria ter sido mais humilde é ninguém pode servir a Deus sem sofrer e tem pessoas que querem servir mas não querem sofrer mesmo que sofram injustiça está na nossa história porque isso é uma ferramenta que Deus usa também para polir não é para desenhar como se faz uma pérola como se faz uma pedra preciosa é trabalhada até aquele que evidentemente é um instrumento que trabalha aquela pedra ele também sofre danifica as mãos não é e a pedra também tem que passar pelo polimento e há pessoas que querem ser uma pérola sem passar pelo processo não é isso do polidor daquele que que trabalha a peça não é então no nosso ministério a nossa vida nós passamos muitas provações muitas incompreensões que às vezes a gente fica se perguntando mas por que isso por que isso e às vezes a gente tem que entender que as respostas elas virão com o tempo Deus não tem a obrigação de me dar todas as respostas as indagações que eu faço primeiro isso não é precisamos ter consciência disso e segundo precisamos ter consciência de que as que ele responde nem sempre ele responde no momento que nós esperamos que ele responda ele tem um tempo para responder então as pessoas não tem paciência e terminam criando obstáculos dificuldades intransponíveis e terminam parando mas eu acho que aquele trabalho resultou em deu grande resultado na formação primeiro de vida cristã porque é isso que antes de ter a chamada as pessoas são muito assim motivadas pela chamada para o ministério para a obra mas a primeira chamada é a chamada que Jesus faz vinde a mim todos que está descansado é essa chamada se toda a nossa estrutura de vocação e chamada para o ministério não estiver fundamentada nessa chamada para a salvação que é a pedra basal da nossa vida espiritual não resulta em coisa boa eu louvo a Deus pela minha decisão pessoal a ele eu aceitei Jesus e senti o perdão e a salvação né e como estava dizendo a chamada ela começou a desenvolver na minha vida os olhos da igreja irmãos olhavam para mim gente do ministério e dizia depois eu fiquei já pastor fiquei sabendo de irmãos que davam testemunho e diziam assim pastores que chegavam e faziam leitura no ciclo de oração e me via lá e me via orando e dizia aos companheiros dele você vai ver o que Deus vai fazer com esse rapaz porque já havia essa vocação esse chamado e eu me lembro que uma das vezes ficou muito marcante na minha vida porque foi uma experiência vivida em um momento de muita crise meu pai estava desempregado como eu disse a única fonte de renda que tínhamos em casa era a máquina da minha mãe minha mãe sempre foi uma heroína uma mulher admirável está com 85 anos e eu olho para ela assim e eu digo como se resiste o tempo as intempérias as provas uma mulher que teve muitos filhos e ainda hoje tem aquele aspecto materno aquela dedicação aquela preocupação com os filhos com 85 anos é admirável a minha mãe é um exemplo de vida e o senhor sabe que no momento de muita provação de muita provação nós estávamos amanhecendo mais um dia sem ter o café em casa ou seja já estava começando a ser comum essa questão de não ter o café sim muita dificuldade e foi nessa manhã que nós recebemos a porta ainda estava fechada 5 da manhã bateram na porta eram duas irmãs dirigentes uma de Ribeirão e a outra aqui de já de São Paulo e disseram a minha mãe nós viemos orar por vocês meu pai não estava já tinha saído para procurar emprego mais uma vez e foi aí quando estavam orando que o senhor eu estava de joelho minha mãe e elas duas oramos mais de uma hora clamando a Deus para Deus dar uma vitória e foi aí que o senhor falou profundamente a mim e a minha mãe e citou um fato que havia ocorrido na tarde do dia anterior entre eu e minha mãe que só eu e minha mãe havia presenciado por isso que eu tenho convicção que foi o senhor e ele ela disse que Deus disse a minha mãe que tinha visto aquela aquela o desenrolado aquele momento que nós havíamos vivido naquela tarde e disse assim vela pela vida deste moço porque os teus olhos não conseguem ver o que eu vou fazer na vida dele disse assim é o disse eu eu o chamei desde o teu ventre disse a minha mãe assim mesmo eu o chamei eu o separei desde o teu ventre eu Deus do céu separei desde o teu ventre e disse para uma obra que tu verás disse muito novo vai ser aproveitado no ministério e naquele tempo ser presbítero com 23 anos era tanto que quando eu passava obreiros mais velhos eu ouvi obreiros dizer assim já se coloca menino com uma madeira no ministério naquele tempo hoje não hoje tem gente mais jovem até mas eu com 23 anos foi um assombro naquele tempo mas eu fui ao ministério pela graça de Deus minha mãe viu mas o senhor disse assim tenho pressa em levantá-lo para a grande obra que eu vou fazer na vida dele disse eu vou chamá-lo ao presbitério da igreja tu verás uns dias ele ensinando nos púlpitos das igrejas e logo depois levarei ele para além das fronteiras desse país para falar um idioma que ele não conhece já era chamada missionária sim sim foi a primeira vez que Deus me falou da chamada missionária com 16 anos e disse levarei ele ao ministério muito rápido e aí vou prepará-lo porque preciso prepará-lo para a grande obra que realizarei na vida dele neste estado assim Deus falou aí disse assim levarei ele a um país que não que ele não conhece ele falará o idioma que não o conhece e depois de um tempo aí o trarei de volta e realizarei o que eu vou realizar na vida dele e tu verás com os seus olhos então isso aí ficou muito marcado na minha vida esse dia foi um dia de grande revelação olha irmão Rossano depois que elas saíram eu fui tão impactado tão tocado que eu me retirei daí com a bíblia e fui para a congregação de Azulão e passei o resto do dia de joelho chorando na presença porque foi uma revelação muito impactante muito forte na minha vida entendeu então essa história ela se repetiu muitas vezes muitas vezes se repetiu na minha vida eu tenho absoluta convicção da presença de Deus na vida do homem da fidelidade de Deus porque eu fui uma pessoa criada assim muito fechada em casa meu pai nos criou teve esse cuidado de não deixar a gente viver na rua para não aprender as coisas ele sem ser evangélico ele nunca comprou uma televisão e ele dizia ele dizia não compra uma televisão porque as vezes a gente queria assistir assim uma coisa e assistir na casa dos parentes nossa ele dizia não compro uma televisão porque eu não quero danificar a formação dos meus filhos eu quero que meus filhos sejam homens de bem e o que tem em televisão já naquele tempo ele dizia não traz edificação e depois de crente aí foi que ele não comprou mesmo a convicção cristalizou-se dentro dele então a nossa vida uma vida de sacrifício como toda família pobre de muita dificuldade de provações mas essas provações nunca me deram motivo a ausência talvez de roupa teve dias que é claro não teve alimentação as três vezes e isso não foi um dia nem dois não foram muitos mas isso me motivava mais a orar a orar a buscar a Deus a jejuar a ler a Bíblia entendeu era o todo dia o dia todo porque quando vinha do círculo de oração ia para uma oração de mocidade e quando chegava em casa continuava a noite orando e lendo a Bíblia e buscando a Deus e Deus não me deixava só é claro que quando a pessoa vive perto de Deus Deus se revela a ele mostra e fala de forma muito profunda então a chamada ela vai crescendo ela vai sendo estabelecida na nossa vida até que veio a chamada missionária chamada missionária foi muito interessante porque naquele tempo eu fui trabalhar logo depois foi interessante que eu como filho de pessoa que vive sacrificado buscando emprego pedindo a Deus que Deus abrisse uma porta eu era um jovem na igreja e eu queria um dia me casar queria ter meu lar e cheguei aos 18 anos sem conseguir emprego foi mesmo foi orando a Deus mas eu creio irmão Rossano que aquele aquela prova foi uma determinação divina porque eu lhe digo um deserto necessário é necessário porque eu me lembro que com 18 anos sem ter assim muita roupa para vestir todo jovem quer minha mãe quem fazia minha gravata tinha uma gravata preta da cor da calça camisa branca cantava no coral regia o coral depois minha mãe sempre proveu para a gente e fazia mandar fazer o terno para mim que ela via vocação ministerial em mim e ela cuidava disso ela dizia sempre que Deus tem um negócio com o meu filho e ela sacrificava comprava uma roupazinha para mim um terno humilde mas comprava e eu me lembro que um dia eu cheguei eu chegava muito no círculo de oração seis seis e meia da manhã abri muitas congregações Totó Pacheco Jato São Paulo eu abri muitas vezes e dobrava o joelho e um desses dias eu fiquei ali buscando a Deus chorando e dizendo porque outros tinham e eu estava sentindo a necessidade de roupa para ir à igreja de terno e eu não tinha entendeu então foi naquele dia o meu sapato estava com um buraquinho já de baixo foi naquele dia que Deus a tarde eu sei a hora porque quinze para as quatro a irmã Joaninha dirigiu o ciclo de oração de São Paulo disse assim vamos orar vamos orar para Jesus batizar esses quinze minutos vai ser para Jesus batizar então era quinze para as quatro ela era muito cumpridora do horário cumpriu o horário oficial e quando dobraram o joelho aí o Senhor começou a derramar a sua graça e tomou a vice-dirigente e falou para mim disse moço tu foste o que primeiro chegasse aqui disse desde amanhã cedo tu me falas e me perguntas aí disse o que eu perguntava pois é aí disse assim não te preocupes no tempo eu abro a porta mas no momento eu te quero fazendo o que tu estás fazendo aí disse penetrando na minha palavra e disse mais penetra muito na minha palavra estuda muito a minha palavra porque vai chegar dias que pela dimensão do ministério que eu te darei tu não terás tempo de estudar como hoje porque tu vais ensinar multidões 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 Deus disse três vezes então eu me motivava com aquilo disse não te preocupes com roupa sapato vai chegar o tempo disse em que tu irás ao aeroporto pegarás avião e voarás para um lado para outro para um lado atravessarás o oceano irás ao outro lado do mundo eu fui já ao Japão disse assim a um lado a outro vestirás roupas novas abrirás o teu guarda roupa e escolherás a roupa para vestir o sapato para calçar andarás em carros novos vai chegar o tempo eu tenho tudo isso reservado para a tua vida mas agora continua na minha escola amém e foi isso que eu eu entendi de que era vontade soberana de Deus de que eu estava num momento de provação no deserto Deus estava me preparando no deserto para que eu pudesse desenvolver o trabalho que ele estava me preparando e da graça porque a capacidade vem de Deus eu nunca me senti capaz Deus sabe que eu estou falando do coração eu nunca me senti capaz eu me sinto um homem a quem Deus designa e lhe dá atributos dões para que ele faça e tenho a consciência de que tudo depende da minha fidelidade a ele do meu comprometimento do meu compromisso com Deus então isso aí foi a minha vida e até que veio o primeiro emprego veio o primeiro emprego eu tenho uma experiência sobre o emprego e a chamada também muito interessante porque eu comecei a trabalhar no Serviço Federal do Processamento de Dados mas houve Serpro um chamado porque havia um excesso de impostos da região nordeste e em um período eles contratavam pessoas para fazer aquele trabalho extra e eu fui trabalhar mas mesmo assim eu trabalhava ali no Serpro na Panamirim e eu sabia que tinha uma vigília em Casa Amarela no sábado dos homens? sim dos rapazes a maioria era jovens então o que eu fazia como tinha que trabalhar no domingo durante o dia porque era hora extra no domingo durante o dia eu perdia os cultos no Serpro eu precisava trabalhar então eu passava a noite toda na vigília orando e vinha para o Serpro eu tinha um café tomava o café e trabalhava o dia todo aí entendeu e foi lá nessa vigília em Casa Amarela que um dia eu vou sair estavam todos de joelho eu vou saindo para vir para o Serpro pegava o ônibus ali a Padre Lemos e vinha para o Serpro a Panamirim e quando eu vou pegar o ônibus cai uma chuva assim torrencial de repente assim que os morros desciam água volume de água muito grande aí eu retorno quando eu retorno os jovens estavam com um ancião um senhor idoso de cabeça branca orando para despedir estava despedindo sem oração e o senhor tomou ele e disse assim moço foi a minha vontade que tu voltasse para que eu falasse contigo e disse assim esta porta dentro de pouco tempo eu vou fechar e vou abrir uma porta e tu ganharás duas vezes o que ganhas aí nesta outra porta nesta outra porta tu trabalharás um tempo te casarás porque eu era já noivo não estava namorando já a Judite a irmã Judite e disse tu te casarás terás filhos e viajarás com eles a obra missionária além das fronteiras desse país assim Deus falou para mim então eu recebi aquela palavra vou para o Serpro vinte dias depois a gerência cita meu nome e diz vá ao escritório eu fui ele disse olha nós não estamos mais precisando dos trabalhos e você foi um dos nomes escolhidos para demissão ninguém sabia os irmãos ficaram muito tristes mas irmão e o senhor disse fique tranquilo aí fui para o banco aí eu esqueci de contar que enquanto eu trabalhava no Serpro eu passava ali na agência onde tem aquele edifício onde era o SUS INSS naquele tempo na Dantas Barreto tinha uma agência do Banco Itaú e um dia eu larguei e vou passando perdi a hora do culto e olho para o Banco Itaú e gritei como um louco disse senhor ali é muito esquisito era muito esquisito ainda hoje é pouco movimento senhor quantos filhos das trevas trabalham e essa hora estão bebendo fumando se prostituindo eu sou um jovem quero te adorar amo a igreja abre-me uma porta neste banco sabe o que aconteceu? uns dois meses depois me chamaram um amigo que trabalhava no banco Itaú me comunicou e disse olha vá lá na agência que se abriu uma vaga e eu fui para a agência me mandaram fazer os testes agora é interessante como continuo era interessante que Deus disse a mim que eu ia ganhar duas vezes naquele tempo não havia assim não eram informatizados os bancos e tinha as contas eram em umas cartelas com mecanografia assim né tirava as cartelas e debitava os cheques na conta corrente os cheques vinha do banco central e ali a gente debitava e esse rapaz esse funcionário que apanhava lá na agência central que era na Guararapes para trazer a agência de Conde Boa Vista era chamado esse trabalho à noite de corujão é a coruja né da noite trabalho de noite né aí ele veio me chamou e disse olha tem uma vaga para corujão aí me explicou que era trazer os cheques em mãos até a agência e lançá-los aí disse você quer claro que eu quero no banco Itaú aí quando ele perguntou a mim e o salário você quer ganhar quanto eu disse o salário que o banco pagar aí ele disse você aqui como corujão vai trabalhar ganhar 300 cruzeiros lá eu ganhava 300 eu disse mas Deus me disse que eu ia ganhar o dobro e esse cidadão vem dizer que eu vou ganhar 300 eu disse mas eu vou aceitar enquanto Deus não abre essa porta eu vou aceitar quando eu voltei na segunda-feira já aprovado todos os exames aí ele disse olha o outro funcionário o biotipo dele era alto fortão para trazer os cheques é melhor eu era franzino pesava 65 quilos ele disse você é muito fraquinho o ladrão toma os cheques por brincadeira facilmente mas isso era Deus irmão porque um mês eu fui pregar num trabalho da mocidade em Timbaú o meu pai Flanelso Carneiro me chamou já me convidavam para pregar assim eu fui pregar e quando retornei tinha uma carta na minha casa a casa dos meus pais disse assim retorne ao Itaú que você abriu outra vaga lá para você aí eu fui quando cheguei lá ele disse olha já não é corujão a vaga que tem é de caixa você quer trabalhar como caixa eu disse eu tinha experiência no balcão da mercearia do meu pai mais ou menos eu acho que se me saio bem aí eu disse aceito aí ele fez todos os testes matemáticas português psicotécnico e aí disse assim o senhor quer ganhar quanto? outra vez eu disse o que o banco pagar ele disse o senhor vai ganhar 600 cruzeiros e entrei até o dia sete anos e meio até o dia que eu tive um sonho e eu vi um calendário na parede assim uma mão que eu vi que tinha uma roupa branca larga manga larga assim e apontou 24 de março daquele ano disse neste dia te tirarei do banco Itaú neste dia eu fui demitido do banco Itaú redução de quadro que o Itaú estava comprando outros bancos e havia uma redução e eu fui demitido neste tempo e o senhor quer que eu diga uma coisa quando eu estou assinando os papéis no balcão do atendimento do banco que eu cheguei a ser chefe de carteira lá de atendimento e cobrança eu vi quando um colega meu que não gostava de crente de evangélico chegou assim me lembro do nome dele não vou dizer para não expor ele chegou e disse irmão nunca mais tu trabalha em banco eu disse como eu não trabalho eu estou saindo com a carta recomendando e já tinha falado num banco um banco regional aqui para ir trabalhar ele disse não você vai ser pastor na Argentina dois anos depois eu estava saindo para o campo missionário na Argentina que maravilha pastor vamos guardar mais um pouquinho vamos fazer mais um intervalo voltamos daqui a pouquinho olha é imperdível é o lição de vida estamos de volta com o programa lição de vida estamos com o pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco pastor Ailton José Alves pastor Ailton chegamos no momento do ministério da primeira da primeira palavra a respeito de que o senhor iria para um para a missão mas eu queria a gente queria saber um pouco sobre o ministério do pastor José Amaro e o ministério do pastor José Leôncio já que o senhor vivenciou com todos os dois não é vivenciou muitas situações com os dois que parâmetros o senhor poderia fazer que experiência o senhor poderia trazer de cada um dos ministérios irmão Rossano eu quero salientar de que com o pastor José Amaro eu vivi já numa etapa se nós tivéssemos que dividir em três etapas o ministério dele eu vivi a última etapa até pela idade mas o tempo que eu passei foi muito efetivo primeiro um tempo antes de conhecer a família do pastor Leôncio me começando a namorar a filha dele eu era aquele jovem dedicado a ponto de saber procurar ver na lista onde o pastor José Amaro estava para ir comer receber a palavra que ele era um mestre um apóstolo aquele homem nunca disse que foi apóstolo nós é que estamos dizendo um grande ensinador eu tenho absoluta certeza que o pastor Leôncio diria o mesmo o homem que lançou as pedras basais fundamentais do ministério da igreja em Pernambuco isso até hoje tem sido preservada pelos conceitos pela filosofia de ministério que ele deixou como um legado para esta igreja e eu eu tive o privilégio de ouvi-lo sempre e depois eu comecei a trabalhar no banco Itaú e lá trabalhava um dos filhos dele a Biazé e tive o privilégio de ouvir muitas experiências como filho ele relatar do pai e me aproximar a irmã Alice e ouvir dela também muitos testemunhos e histórias sobre o pastor José Amário e ter o privilégio de ouvi-lo sempre em ceias ora eu não tinha por que estar presente nos cultos administrativos porque eu era um jovem na igreja sem nenhuma responsabilidade direta do ministério mas até os cultos administrativos eu ia para ouvi-lo então eu aprendi muito ouvindo aquele homem de Deus eu tive o privilégio de depois já como namorado de Judite e noivo ele me conheceu na casa do pastor Leôncio aí foi quando ele eu comecei a viajar porque o pastor Leôncio viajava houveram ocasiões que ele disse traga aquele moço ele disse que vai casar com a sua filha eu acho que era o Espírito Santo já dirigindo e é isso que eu digo a construção e viver perto ter o privilégio de ir algumas viagens no sertão dormir no mesmo quarto onde o pastor Leôncio e o pastor José Amário dormia e ver como eles oravam como eles tiravam noites de oração não havia cansaço para que eles eles chegavam me lembro de uma vez em Arco Verde quando eu fui acompanhando o pastor Leôncio e ele ele pediu o pastor Leôncio para me levar e eu fui e quando chegamos lá depois de culto e tudo no sertão fomos dormir em Arco Verde onde tinha um dormitório e subimos os degraus me lembro que era muito alto os degraus e chegou lá lá no quarto ele tirou o paletó a gravata e se deitou e ficou como quem estava dormindo eu pensei o pastor está cansado mas depois de uns 40 minutos ele se levantou foi lá no banheiro tomou um banho vestiu pijama e veio e dobrou o joelho aí eu não vi mais quando ele se levantou porque eu dormia e me acordava e ele estava orando e ele falava foram dois homens que me impressionaram muito porque eles falavam com Deus como que estivessem dialogando eu via que o pastor José Mar orava e respondia e dizia sim senhor sim vou fazer assim senhor dava risada e eu ficava impressionado com aquilo com o grau o nível de intimidade profunda intimidade com Deus que aquele homem tinha isso e a firmeza doutrinária isso eu quando vejo o Ezequiel aquele profeta firme que Deus disse que daria uma testa a ele de mármore me parece eu posso dizer que o pastor José Mar era esse homem firme que amava e defendia a igreja de nosso senhor Jesus Cristo e fui muito influenciado é claro ele começou a me formar aí e eu tenho certeza que ele tinha muitos sentimentos porque uma vez a irmã Alice me contou disse olha irmão Ailton três vezes ela me disse José Amaro foi escalar o seu nome na lista de culto e bateu com a caneta assim porque ele dizia os nomes e ela escrevia e ele bateu e disse assim grave este nome grave este nome então esse homem é um homem admirável um homem eu tive o privilégio dois grandes homens né pastor José Leôncio totalmente nesse aspecto de temperamento diferente do pastor José Amaro eu tive o privilégio de ver que o pastor José Amaro aquele homem de rosto sisudo muito fechado e que muitos tinham medo de se aproximar dele mas por trás daquele rosto estava um homem amoroso muito compenetrado na obra de Deus um homem que era capaz de dar a vida para defender a igreja e defender a ovelha eu vi o pastor José Amaro chorar enquanto disciplinava membro da igreja então ele era um homem de um coração de pastor as pessoas às vezes julgam pelo rosto infelizmente julgam pelo rosto mas ele era um homem amoroso um homem dócil um homem agora um homem altamente firme nas decisões que ele tomava um apóstolo do sertão pastor Leôncio me contou de ocasiões que ele chegou em cidades no sertão não tinha obreiro ele não tinha um obreiro para mandar mas ele orava ele estendia os braços para o céu e orava e dizia Senhor declaro em teu nome aberto a porta do evangelho nesta cidade e depois outras cidades que ele fez da mesma forma esta oração eu tenho a lembrança de uma cidade veja como é importante as coisas que o homem de Deus faz que eu dei ênfase para que o evangelho pudesse crescer ali naquela cidade cidade de granito quando eu assumi tinha uma congregaçãozinha de três irmãos ali e me parece que estava meio parada e eu me preocupei com aquilo porque eu me lembrei de que o pastor Leôncio tinha contado de que ele vindo de Exu para Oricuri passou por lá e ele estendeu as mãos para o céu na praça central daquela cidade e orou a Deus e disse assim Senhor eu declaro aberta a porta a pregação do evangelho nesta cidade e hoje Deus tem abençoado ter um templo lá casa pastoral e um bom grupo de crentes naquela cidade eu me lembrava muito disso então foi esse homem amoroso dedicado que tinha paixão pelas almas ele tinha como meta primeiro evangelizar o sertão abrir obras no sertão para poder enviar missionário ele dizia primeiro Jerusalém foi muito criticado por causa disso houveram pessoas que criticaram diziam que as almas estavam morrendo mas ele disse que seria injusto deixar de evangelizar o sertão deixar de levantar igrejas no sertão para atender logo o campo missionário ele tinha um coração missionário também mas ele não alcançou esse tempo em que a igreja Deus reservou para o pastor Leôncio esse período missionário essa nova fase da igreja essa visão da igreja visão missionária Deus colocou para o ministério do pastor José Leôncio mas o pastor José Amaro foi esse homem de um profundo amor pela obra pela igreja e um grande formador de pastor ele era um grande formador de pastor ele era um seminário ambulante era um seminário você andar com ele você aprendia o zelo pela igreja o zelo pelo que era da igreja o zelo pela doutrina da igreja mas ao mesmo tempo o zelo e o cuidado pelas ovelhas então foi esse o privilégio que eu tive um homem de um saber espiritual muito profundo ele até a noite até a noite que ele morreu eu tive o privilégio de ser o último pregador que ele deu a oportunidade o aniversário do ciclo da oração em Pacheco eu estava sentado perto de um masculhante ele geralmente não colocava diáconos para sentar no púlpito ele entendia que o diácono e é isso mesmo era o serviço o atendimento do trabalho na área social secular atividades da igreja e ele não colocava mas nesse dia ele perguntou ao pastor Leôncio quem é aquele irmão é o irmão Ailton disse é chame ele para o púlpito eu sentei perto dele o senhor era diácono era diácono e ele me deu uma oportunidade para fazer o convite naquela noite mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que durante aquela semana ele falou muito do céu ele falou muito do paraíso naquela semana houve o aniversário do ciclo da oração em Jiquiá e muitos entenderam de que o senhor pensaram que o senhor ia tomá-lo ali porque houve momentos de êxtase espiritual de revelação espiritual muito grande então foi esse homem retire-se da sua casa eu vou acompanhando o pastor Leôncio para a casa dele que era lá no Jato de São Paulo poucos minutos depois o telefone tocou ele chegou em casa e foi dito que ele telefonaram o irmão Abner ligou dizendo que tinha levado ele para uma clínica e o pastor Leôncio foi lá e foi naquele momento que o pastor Leôncio chegou que ele partiu mas ele teve verdadeiras revelações de Deus durante aquela semana a irmã Alice me contou que o senhor Jesus apareceu a ele no quarto e disse a ele que havia chegado o momento de levá-lo ao descanso e ela disse que eu disse a ele que eu aceitava entendeu houve momentos assim que ele chama a irmã Alice e dizia Alice você não viu Jesus passar aqui oh glória a Deus são visões espirituais mas muito profundas muito importantes houveram revelações avisos de Deus que eu omitirei aqui porque eu talvez chegasse a expor o nome de obreiros e de pessoas que não seria muito bom expor nomes mas de coisas que ele viu e ele dizia irmã Alice você viu não vi se você não estava aqui mas eu não vi e acontecer naquele dia naquela mesma hora estava acontecendo então era um homem de uma profunda comunhão com Deus e o que mais me impressionava do pastor José Amaro era o ensino porque ele pegava ele lia um texto um homem que teve segundo ano primário foi até o segundo ano segundo ano primário trabalhava era tecelão da fábrica ali da macaxeira quando Deus chamou e ele sem essa cultura sem ter cruzado os pés os degraus da academia que tivesse uma profundidade para expor a palavra com ciência de Deus porque ele lia textos que eu mesmo como bem jovenzinho perguntava o que é que o pastor vai dizer aí e daqui a pouco ele ia falando era como se fosse enchendo uma espingarda aquela espingarda que chamam soca-soca e daqui a pouco explodia e quando explodia era êxtase espiritual era benção a igreja chorava e ele o Espírito Santo manifestava sobre ele então foi esse homem não fanático não menino equilibrado que nos transmitia equilíbrio na manifestação do Espírito Santo mas de uma extraordinária revelação da parte de Deus o pastor José Leôncio foi meu pai meu sogro um pai eu acostumo dizer irmão Rossano que o pastor José Leôncio chegou perto da perfeição que um homem pode chegar não chegou porque se ele chegasse não poderia ser Abraão era aquele homem mas não era perfeito Deus disse anda na minha presença Abraão em ser perfeito mas ele eu entendo que quando Deus dizia que era perfeito não significava que era sem falhas era humano mas uma das coisas que mais me impressionou duas coisas me impressionaram o pastor Leôncio me impressionava primeiro como esposo primeiro como crente como um crente como um membro da igreja segundo como esposo terceiro como pai como pai quarto como ministro do Senhor Jesus como ministro e quinto como pastor de ovelhas pastor de ovelhas um homem de profundo amor porque o pastor Leôncio desde o início ele ele acostumava a ir ao casamento com a família dele o casamento de uma pessoa pobre como ele tinha sete filhos ele repartia o prato em dois para que os filhos não pesasse para aquela família que era os seus recursos limitados pastor Leôncio muitas vezes parou o carro fez os filhos descerem do jipe que ele tinha e fazia subir mãezinhas velhinhas e levava em casa e depois vinha buscar os filhos um homem veraz eu me lembro que quando ele sofreu um acidente o trem lá em Cavaleiro pegou o jipe dele em plena via e acabou com o jipe ele salta todos saltaram no jipe ele gritou saltem senão vamos morrer porque travou a caixa de marcha em cima da linha e quando o advogado foi defender a causa dele que naquele tempo na rede ferroviária que era chamada rede ferroviária e o advogado queria que ele mentisse que ele dissesse que não dissesse que travou a caixa de marcha ele disse doutor eu posso perder mas travou a caixa de marcha mentira e o senhor vai dizer lá assim o senhor vai dizer lá assim e disse e ganhou amém foi um teste isso que foi feito da vida da vida de verdade que ele vivia então foi esse homem altamente apaixonado pelas ovelhas com o pastor Leôncio você aprendia a realmente amar as ovelhas ele sabia tirar os carrapichos das ovelhas também ele não se omitia quando tinha que tratar a ovelha tirar os carrapichos que aquela ovelha tinha ele tirava e tirava mesmo então isso me impressionava muito impressionava a vida de oração eu posso dizer ao senhor que havia dias que o pastor Leôncio andava mais de joelho do que em pé porque era aquele homem que quando eu saia com ele eu retornava a sua casa ele com o paletó dobrado sobre o braço ao invés de ele ir lá trocar de roupa não ele entrava no quarto eu acompanhava ele ele colocava o terno assim tirava o sapato e dobrava o joelho às vezes ele dizia assim senta na mesa espera um pouquinho não vai pra casa agora não pra gente conversar e vamos comer doce de figo com bolacha mas enquanto eu estava ali eu pensava ele esqueceu e foi dormir e quando eu chegava lá ele estava de joelho depois de uma hora de oração aí ele vinha fazer o lanche dele e ia pra lá e muitas vezes eu me lembro de uma ocasião que a irmã Maria telefonou pra mim eu estava no campo missionário ela me mandou chamar que eu não tinha um telefone na casa de uma irmã a irmã me chamou e ela disse olha por seu sogro a de seu pai disse de sete dias da semana cinco dias ele passa de joelho cinco noites ele passa de joelho então era um homem de muita intimidade profunda comunhão com Deus e de oração né a bíblia ele sempre a tinha aberto sobre o banco que ele orava e passava toda a noite com Deus orando e lendo a palavra para alimentar a igreja um pai amigo conselheiro porque eu achava muito interessante que enquanto quem tem uma família grande os filhos começavam um discordar com o outro queria brigar ele levava os dois lá para o quarto abria a bíblia lia para eles dava uma doutrina depois colocava os dois de joelho e ele orava com eles e saia de lá o problema resolvido amém nunca olha o homem altamente o marido altamente apaixonado pela esposa eu me lembro de uma cirurgia que a irmã Maria fez no coração que ela sofreu muito problemas no coração e ele eu era o genro já casado e ele me pediu para com o meu irmão pintar a casa toda mandou as filhas trocar as cortinas para excepcionar a esposa era um eterno namorado apaixonado eu me lembro que quando ele ela faleceu muitas vezes ele foi ao cemitério e ficava olhando o túmulo dela e dizia esta mulher me ajudou muito era um homem admirável nisso aí também o amor que ele tinha pela esposa não é e com a segunda também depois que ele ficou viúvo com a irmã Carmélia que foi a mulher que Deus deu a ele e ele demonstrava sempre esse amor essa paixão também de forma que era um homem admirável como crente porque um homem puro um homem ajudador amoroso e acredito que foi o homem daquele tempo cada fase Deus tem um homem perfeito não é isso e se tivesse sido outro não teria dado certo por que que ele era chamado de pastor Lucas Lucas eu um dia conversei com o pai dele irmão Gusmão eu disse assim irmão Gusmão por que chamam o pastor José Leôncio de Lucas aí ele disse meu filho Lucas que ele chamava Lucas também Lucas foi criado com a avó com a minha mãe e quem colocou o nome dele Lucas foi essa avó então ele cresceu sendo chamado de Lucas e a irmã Maria casou com ele e chamava Lucas então ficou Lucas era o evangelista Lucas depois ele passou o presidente e o pastor José Amaro ele tinha uma característica interessante ele nunca chamava não gostava de chamar as pessoas pelo apelido ele sempre chamava pelo nome e a maioria das vezes o nome completo ele dizia a mim mesmo ele dizia irmão Ailton José ele dizia o pastor Leôncio ele chamava pastor José Leôncio era assim ele nunca chamava você Lucas não era o nome o nome que a pessoa tinha então isso aí se foi massificando aí se entendeu que o nome dele não era Lucas era José Leôncio e como pastor presidente aí passou efetivamente a ser mais considerado o nome o nome real dele que era o nome José Leôncio da Silva mas foi este homem o pastor José Amaro como eu disse um alto formador muito formador de obreiros né ele primava muito pelo caráter do obreiro você podia pregar de derramar fogo se você não tivesse uma vida pautada pela palavra um caráter entendeu ele chegava muitos obreiros ele para consagrar ele fez sindicato ser na rua onde morava a mim quando ele me separou para diácono ele foi quem me disse isso foi o gerente ele foi no banco fazer uma pesquisa sobre o meu comportamento lá então de forma que era um homem assim reconhecido em todo o território nacional porque onde ele numa convenção geral ele se levantava todo mundo se calava eu me lembro que assumi muitas escolas bíblicas que eu fui daquela geração que estava ainda se falava no pastor José Amaro ele foi formador não só de obreiros em Pernambuco mas em outros estados também o casamento pastor como é que se deu o conhecimento com a irmã Judite o namoro o noivado como é que era o namoro naquele tempo o noivado era um pouco diferente de hoje bem diferente bem diferente irmã Judite Judite eu como todo jovem por um acidente na família ela veio morar no bairro que eu morava eu não a conhecia não conhecia eu conhecia só o pastor Leôncio que era pastor Lucas aonde ele chegava era pastor Lucas então eu conhecia porque ele ia na congregação da estuda aniversário de coral de campanha evangelizadora ele é muito cheio da graça de Deus é muito cheio da graça de Deus ele ministrava uma palavra assim quando ministrava era um mover do espírito tremendo e ele perdeu um filho de forma assim trágica ele era da marinha e um jovem lá pegou a chave do carro do pai bateu na bicicleta que ele ia para o quartel e foi um acidente fatal e o corpo veio aqui para a cavaleira e a irmã Maria ficou sem condições de ficar na casa pelo estado de nervo ela já era muito doente sofria do coração naquele tempo então o pastor Leôncio optou por vender uma granjazinha que ele tinha ia à casa e adquiria a casa no Jato de São Paulo foi quando ele veio quando ele veio morar lá então eu comecei através do pastor Amaro Gomes que se criou na casa dele quase criou-se quase na casa dele aí o pastor Amaro Gomes me levava para ajudar lá eu fui quem lavei a casa com o pastor Amaro Gomes e veio e foi aí que eu conheci Judito pela primeira vez ela desceu do jipe com o pai e veio para casa e quando chegou eu comecei a conversar ela era muito assim simpática para conversar com as pessoas muito dada com as pessoas como ainda é e começamos a nos conhecer éramos jovens mas em nenhum momento eu pensei em namorar com ela a gente conversava depois ela começou a falar comigo estudava e precisava de umas ajudas em matemática no segundo grau e física aí eu comecei a ensinar ela aí foi quando começamos nos aproximar mas até aí nunca veio na minha cabeça de namorar e casar com ela não a gente vivia ela era muito simpática muito amiga conversava todo mundo gostava de Judite porque de idoso ela vinha da escola dominical um ancião um velhinho aqui no braço dela e outra aqui entendeu era assim é uma pessoa muito dada principalmente os idosos da igreja e aconteceu que ela começou a congregar lá na congregação de Azulão mas eu era vice eu já era auxiliar de trabalho mas eu olhava assim e naturalmente uma visão muito pura sem nenhum interesse mas um dia eu estava sentado na bancada do coral o senhor pode aguardar um pouquinho para trazer esse dia vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta com mais lição de vida hoje muito especial este é o lição de vida especial estamos de volta com o pastor Ailton José Alves pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco chegou um momento muito especial pastor momento em que de repente algo estalou com relação a sua visão com relação a irmã Judite claro como eu dizia antes eu ensinava ela matemática física ela me ensinava sempre ajudava em português mas nós até aí éramos amigos e irmãos não é isso eu gostava de conversar com ela porque ela era muito simpática muito tratável mas sinceramente Deus sabe que eu estou sendo veraz nunca assim nasceu aquele interesse de casar com ela e é um dia quando eu estou ocorreu que um dia eu estou na plataforma onde formava o coral e quando eu olho para a bancada das irmãs isso lá em em azulão em azulão ela estava sentada e naquele momento ela vira e se olha para mim só que quando ela olha para mim eu percebo que algo em mim mudou e eu entendi de que ela também porque eu fiz a leitura dos olhos dela e acredito que ela fez os meus e eu olhei e foi ali que o amor nasceu o amor nesse aspecto que eu já amava como irmã em Cristo como amiga mas aí foi diferente e eu como era um jovem assim temeroso pensava muito na minha chamada e pensava em casar certo eu digo meu Deus me ajuda que eu case com a moça certa se tu vais me dar um ministério como tu tens falado me ajuda que eu case com a moça que tenha a chamada a mesma chamada que eu tenho que esteja disposta a sofrer pelo evangelho e a te servir com fidelidade e ser a companheira que eu preciso para exercer esse ministério então ora um jovem crente que é compenetrado na palavra de Deus lê que conhece a palavra que tem o temor de Deus quer fazer ter a vontade vontade de Deus eu saí saldei ela e saí mas eu saí me permita dizer chumbado fui para casa orei me deitei no outro dia me levantei cinco e meia da manhã em jejum e fui para o Pacheco orar aliás na segunda-feira eu fui para o Totó orar passei o dia em jejum lá buscando a Deus e perguntando a Deus se aquele sentimento que ele tinha me dado era um sentimento dele ou era simplesmente a carne pois não é então eu alguém ia me perguntar ele trabalhava e como foi o círculo da oração porque o meu namoro com ela iniciou um pouco antes de eu começar a trabalhar no Cepro aí eu na confiança de que Deus ia abrir a porta e Deus abriu a partir daí eu e ela começamos a orar para Deus abrir eu precisava casar eu sabia disso então o que aconteceu foi que na segunda Deus não me respondeu nada porque eu tinha muito medo irmão Rossano eu tinha muitos exemplos já naquele tempo na igreja de pessoas que se casaram por profecia e depois não deu certo e houve grandes prejuízos escândalo então eu dizia meu Deus não permita eu não vou permitir que pessoas interfiram nessa decisão que é uma decisão muito minha que dessa decisão depende o meu futuro espiritual ministerial entendeu eu não posso negociar isso mas eu fui orar a Deus para que Deus de certa forma me falasse mas não disse nem a minha mãe nem a ela mesma eu disse e nem disse que estava jejuando nem disse para ela fique jejuando que eu estou orando para ver se Deus confirma não eu olhei eu senti fui falar com Deus então na terça-feira eu fui a Jardim São Paulo cedo passei o dia em jejum perguntando a Deus e expondo a Ele a minha necessidade e a seriedade que era um casamento para mim na quarta-feira eu vou para Pacheco tudo a pé naquele tempo eu andava tudo a pé porque não tinha passagem eu ia os círculos da eleição tudo a pé então eu fui para Pacheco a pé cheguei lá me lembro seis e meia da manhã e me lembro muito bem que entrou um irmão um senhor um senhor já idoso alto e dobrou o joelho assim três bancos depois de mim e eu vi quando a irmã dirigente e a vice chegou e quando eu estou orando mais ou menos às dez da manhã eu ouvi Deus falar comigo e o senhor usou naquele tempo uma irmã que já está com o senhor a irmã Sofia e começou num cântico espiritual e disse assim moço tu que foste o primeiro que chegaste olha tinha três pessoas ela sabia disse assim quero te dar a resposta que tu vens me pedindo aí disse assim o sentimento que tu tens no coração não é teu não é da tua carne é a minha vontade disse assim ela tem as qualidades que vai complementar o teu ministério para o grande trabalho que eu vou fazer contigo disse será muito grande o teu ministério e ela será o complemento para que tu exerças este ministério para o qual eu te chamei então imagina eu fiquei orando continuei orando até a tarde não tem pressa para sair na presença de Deus e Deus disse que abria as portas para mim que eu confiasse nele que ele ia abrir as portas disse deixa o teu futuro comigo eu vou abrir as portas e vou resolver tudo mas é interessante que Deus nem citou Deus entender que era uma mulher não entender que era um casamento não o que tu traz na tua mente é a minha vontade porque ele sabia que eu queria uma coisa muito particular entre mim e Deus pois não então eu vim para casa seguro já e vou a casa dela aliás encontrei ela na igreja no domingo seguinte aí eu disse eu queria conversar com você na quinta-feira você vai ao ensaio porque ela ainda estava cantando no coral de cavaleiro e alguns dias ficava na congregação que era mais próxima aí ela disse quinta-feira eu disse leve o seu irmão para a gente não ir só ela disse tá bom aí eu fui com ela quando retornei do ensaio com ela aí falei namoro ela dentro do ônibus interessante o respeito era tão grande aquela coisa que eu disse assim a senhora quer casar comigo amém é interessante a senhora quer casar comigo quer namorar comigo não casar quer namorar comigo ela olhou para mim e disse assim olha eu vou falar com meu pai e minha mãe se eles acharem que eu devo namorar você eu digo tudo bem você quer que eu vá falar com ele ela disse é bom aí no domingo seguinte eu chamei meu professor de escola dominical irmão Timóteo pai do evangelista André Timóteo aí ele disse tu vai comigo que eu muito acanhado né ele disse eu vou sim aí eu fui disse olha pastor eu ele era evangelista né aí eu disse ele se chamava não chamava evangelista pastor leão o senhor disse eu estou gostando da sua filha e ela parece que gosta de mim também e eu vim falar com o senhor para o senhor me dar liberdade de vir aqui os dias que o senhor acha que eu devolvi aí ele disse olha como é filha esse assunto é com Maria com Maria era delegada aí chamou ela disse você está gostando desse rapaz ela disse estou ela disse tudo bem aí sente aí aí sentou você está namorando ou quer namorar se não depende da vontade eu sou obediente aos meus pais disse não minha filha se você sente assim tudo bem aí ela já passou as normas disse o senhor só vai vir aqui na quarta-feira e no domingo depois do culto o senhor só tem direito de passar uma hora aqui depois do culto se chegar de nove e meia fica até dez e meia que a congregação era perto eu disse tudo bem então eu comecei a fracassar e aqui só vem se eu ou Lucas estiver que ela chamava Lucas também só vem se eu ou Lucas estiver se eu se estiver as irmãs dela ou irmão o senhor não fica tá bom tá certo eu nunca tive dificuldade de obedecer determinação orientação e fui mas foi interessante porque naquela noite a irmã Maria e o pastor Leôncio de oração foram orar e quando ela se orar no dia de manhã ela contou depois ela contou a Judite disse assim mas Leôncio esse rapaz veio tirar a nossa filha daqui aí disse porque disse ontem à noite eu orei a Deus e apresentei Senhor se é a tua vontade que se firme que se concretize esse casamento se não é a tua vontade não deixa que a minha filha dê um passo errado aí à noite o senhor revelou a irmã Maria eu casado com ela e dormindo num quarto da casa porque eu ia sair para o campo missionário eu pegava duas malas cheias de roupa eu botava em cima da mesa e ela e o pastor Leôncio oravam por mim e por ela e ela dizia foi isso que esse rapaz veio fazer vai levar a nossa filha para longe de nós mas nessa conversa com Judite antes de firmar mesmo eu já perguntei a ela se ela tinha chamada de Deus se ela estava disposta a ir onde Deus me mandasse se ela estava disposta a sacrificar eu não tenho riqueza para lhe dar sou um rapaz pobre uma família pobre agora se você está disposta a atender um chamado divino perguntei a ela se alguma vez Deus tinha falado com ela ela me contou como Deus porque Judite naquele tempo só podia batizar em águas com 12 anos e ela foi batizada com 11 porque o pastor não queria dizer não minha filha a norma é 12 anos você vai ser batizada com 12 mas a igreja votou lá a congregação que ela deveria ser que ela já estava ajudando no ciclo da oração de criança então já tinha toda uma vocação fui privilegiado porque Judite era a filha que acompanhava o pai para todos os eventos festas porque a irmã Maria era muito doente naquele tempo então se tinha um casamento ela era convidada era ela que entrava se tinha uma festa assim que tinha que ir a esposa o pastor e mais alguém ela ia então de certa forma Deus estava também formando ela como acompanhar o pastor e foi aí que nós começamos a namorar orar a Deus consagrar a nossa vida e naquele tempo você não podia andar de mãos dadas não podia andar sozinho porque era censurável e foi assim esse cuidado que nós tivemos de manter o nosso testemunho até o dia do casamento do namoro ao casamento quanto tempo mais ou menos o pastor olha namoro noivado como eu disse ao senhor como eu estava ainda parado eu demorei três anos certo porque um ano mais ou menos namoro eu comecei a trabalhar com a indenização de cá do do CEPRO foi que eu comprei as alianças o pastor disse até assim rapaz você vai tirar minha filha logo eu digo eu não vim aqui para alisar seus bancos eu quero casar dois anos deu tempo para eu preparar as coisas a casa tudo e ela fez o vestibular passou porque a Judite tem é uma capacidade tremenda porque ela fez o vestibular grávida do primeiro filho e passou e nunca parou de estudar já tem cinco faculdades é um exemplo desse aspecto mas ela sempre foi dinâmica e era uma filha muito amada do pai chegou um momento muito especial houveram momentos que o pastor já começou a me conhecer e ver que eu pregava começou porque quando a gente acertava para ir a congregação que o pai dizia você amanhã vai comigo para outra ela vinha dizendo nada eu não tenho nada a ver porque eu não estou casado com você e você é filha dele namora comigo mas é filha dele então você tem que atender o chamado dele aí depois ele começou a me levar e às vezes conversávamos muito era tanto que aquela hora que irmã Maria tinha estabelecido terminava aí ela ficava na porta assim aí ele dizia a sua hora terminou agora sou eu e eu ficava conversando com ele e foi um velho um homem de Deus que eu amei muito e ele me amou ele me tinha como filho e eu aprendi demais mas ele já conhecia já percebia o seu chamado missionário ele percebia ele percebia porque um dia ele disse assim não é porque uma pessoa estava na ênfase àquele movimento missionário em Abreu e Lima e o pastor Isaac me convidou para ir para Bolívia Cotia Bamba eu solteiro ainda para eu ir e depois voltar para casar com Judite e retornar eu disse a ele pastor eu lhe respeito muito mas eu só saio se for na minha igreja e Deus revelar o meu pastor que é o pastor José Amaro aí foi quando ele soube pela boca do pastor Isaac e conversou comigo eu disse não realmente eu tenho esse chamado mas isso é uma coisa para o tempo Deus é quem sabe o pastor José Amaro ele me perguntou como sogro como futuro sogro e foi assim que aconteceu nosso chamado depois de dois anos de casados já foi para a Argentina não passei um tempo como presbítero aqui foi porque depois foi interessante um fato que está ligado a minha chamada eu tive um sonho que o pastor José Amaro me convidava e me sentava assim e no meu ouvido ele dizia meu filho vou consagrar você a presbítero para me ajudar viu aí ele me abraçava e começava a chorar e eu fiquei assustado eu disse meu Deus por que o pastor chorou será que eu vou trazer algum constrangimento tristeza a ele Senhor me livra me guarda disso aí mas não foi na noite que ele ia me consagrar a presbítero ele partiu para o Senhor e dentro da Bíblia dele que a irmã Alice deu ao pastor Leôncio estavam dois nomes para evangelista e três para presbítero quem eram os evangelistas pastor Diomedes e pastor Ademes e presbítero José Herculano Antônio Luiz e Ailton José Alves então é evidência de que ele ia me consagrar então quando fui na inauguração do templo o pastor cumpriu toda essa anotação dele consagrou o pastor Ademes e o pastor Diomedes a evangelista e a mim e Antônio Luiz e o irmão que está vivo ainda o pastor que eu citei foi consagrado fomos consagrados ao presbitério Deus cumpriu bom e aí chegou o momento de ser o primeiro missionário da igreja então eu já com o pastor Leôncio na presidência veio aquele sentimento Deus falou a ele de que a igreja havia chegado o momento de enviar missionário primeiro começou aquele mover no ciclo de oração eu gostaria de honrando citar o nome de irmã Luísa Ivo que foi uma das mulheres que muito jejuou e orou em areias em fundão para que Deus tocasse ao pastor falasse para enviar missionário e foi nesse despertar da igreja orando pelo pastor que o pastor concretizou o sentimento que havia nele então ele chamou o pastor informou o presbitério que ia viajar com o pastor Almeida por três países né e ele visitou esses três países e um deles foi a Argentina na América do Sul né Argentina e lá ele procurou a cidade porque ele procurou essa cidade porque ele tinha já ido visitar tinha ido visitar ele teve uma convenção em Porto Alegre e lá estava o pastor Valdomiro que tem a igreja em E6 onde estava o aeroporto e pastor Leôncio conversando com o pastor presidente da igreja que mantinha que era o pastor meu Deus fugiu da minha mente era o pastor de Campinas que a igreja de Campinas foi quem enviou o Valdomiro lá para E6 mandou para o Paraguai e depois para E6 e ele disse olha eu tenho um missionário lá em Argentina em Buenos Aires se você quiser vá conhecer a igreja lá aí o pastor Leôncio desceu com aquele grupo para E6 e lá conheceu e foi quando em E6 ele falou da necessidade que tinha de um missionário em Mar del Plata que era ligado à igreja de Lomas de Somora foi quando o pastor Leôncio visitou os dois países eu estou com temor de dizer mas me parece que foi Colômbia e Chile e de lá viajou para Argentina e quando chega lá ele vai até a cidade de Mar del Plata e a noite ficou orando com o pastor Almeida na sala lá onde a irmã era muito frio e quando fazia muito frio e quando eles estavam orando o pastor se deitou aí amanheceu o dia e disse Almeida qual o seu sentimento depois desses três países ele disse aqui é o local pastor aí ele disse é porque Deus me disse que aqui é o local enquanto ele viajava eu e minha esposa nós tivemos um sonho que eu ia para um país ela ensinando corinho umas crianças em espanhol que nós não sabíamos espanhol e eu sentado num tronco de árvore assim num bairro muito cheio de poeira assim o vento levantava aquele pó da terra e eu conversando com o pastor Leôncio quando voltou ele me chamou e disse o senhor me chamou o pastor estava com o pastor Dário o pastor Almeida e ele disse o senhor tem sentimento a chamada missionária eu disse fiquei calado ele disse fale eu disse pastor realmente Deus falou a mim ele disse qual o país eu disse o país é o que Deus mostrar ao senhor e o que a igreja quiser enviar eu sempre entendi assim ele disse olhou para o pastor Almeida e o pastor Dário e disse é você está disposto a ir à Argentina eu disse país de fala espanhola e é interessante que eu fui até Buenos Aires fiquei hospedado em Luiz Guijão na casa de o pastor que enviou o Valdomir é Marinésio era o pastor de Campinas foi o pastor que informou o pastor Leôncio que tinha um missionário lá como ele era de origem pernambucana ele pastoreou aqui duas ou três cidades foi pastor me parece em Catende em Paudalho e São Lourenço também porque era ligado a Paudalho de forma que o pastor Leôncio me disse e eu fui passei um mês em Luiz Guijão esperando que ele viesse de outra convenção em Minas Gerais em Belo Horizonte aí ele vai para lá para encontrar-se comigo deixa Irmão Maria com o Judito já estava lá comigo e vai eu vou acompanhando ele e Valdomiro para a cidade de Mar del Plata quando eu chego lá eu me sento no tronco na casa onde eu vou almoçar quando eu me sento assim estou sentado no tronco de árvore que estava assim no chão e ele se senta comigo e o vento começou a dar e subir aquela poeira aí o Espírito Santo disse te lembras? aí eu tive aquilo como uma confirmação e ali estive quase oito anos faltaram dois meses para oito anos alguns dos filhos nasceram lá? nenhum filho porque eu fui o Jefferson aprendeu o primeiro idioma dele foi espanhol agora o Júnior foi com seis para sete anos e a Ana era mais nova e o Jefferson um ano e poucos meses então foi aí que começamos o trabalho missionário a chamada que Deus concretizou na nossa vida o chamado que ele tinha feito o senhor iniciou do nada passou do zero lá tinha era justamente isso por isso que disse a necessidade de um missionário porque lá havia duas famílias que um obreiro enviado por ele reuniu mas depois terminou voltando essa igreja mandou o outro ele terminou voltando também por causa das dificuldades né mas Deus me revelou que eu ia ter dificuldades me revelou as dificuldades e eu fui ainda estando aqui Deus me falou das dificuldades que eu passaria né e chegando ali passei essas dificuldades porque nós saímos de um padrão de vida para um bem inferior aqui eu fui bancário como o senhor sabe minha esposa ensinava no estado e a gente tinha mais ou menos um padrão confortável não rico mas confortável né e chegando lá o salão não tinha terminado ainda estava todo em tijolo sem reboco as janelas tudo quebrado três janelas que tinha não tinha piso não tinha teto era uma laje que passava muita água e eu fui passei um mês aí dentro do salão com a minha família enquanto dava as condições mínimas à casa porque não tinha reboco o teto todo quebrado e nós fizemos alguns concertos e ficamos aí com a família mas eu me lembro que nesse mês sofrendo muito frio e como a minha perna que tinha sofrido um acidente estava se adequando ao clima eu sofri muitas dores com a perna e meus filhos eram crianças saindo dessa vida que tinha aqui o carro o telefone tudo indo para uma casa onde não tinha piso ou não tinha reboco onde vazava água toda noite no teto não tinha muro ficava no meio de um matagal era como uma invasão como uma favela da cidade era aí que foi aí que eu fui morar então muito perigoso porque a gente ficava o ermo ali dentro daquele matagal o que aconteceu foi que nós quando estávamos ali orando a Deus pedindo que Ele me ajudasse porque estava difícil tudo havia mudado e era difícil o conforto da família tudo mas eu orei a Deus e foi naquela noite que eu tive um sonho a primeira vez que Deus me falou explicitamente do meu chamado para a presidência da igreja porque foi naquela noite e é claro que os mortos não voltam mas em figura eu vi uma pessoa como o pastor José Amaro se pôs ao meu lado e disse a mim três vezes prossiga me abraçou a segunda vez prossiga a terceira disse meu filho prossiga disse porque o seu ministério será semelhante ao meu ai eu entendi assim que eu ia fundar uma igreja como a de Pernambuco e que ia ter um ministério como o dele assim organização um ministério formado com os fundamentos e os princípios que ele nos ensinou mas depois que eu assumi a presidência da igreja foi que eu entendi meu ministério semelhante ao dele pelo menos em responsabilidade em dimensões é um ministério eu assumi o lugar dele depois do pastor Leôncio o interessante foi que seis meses depois que eu estou ai eu recebi uma carta de uma irmã que jejuava toda semana um dia na semana por nós Maria Rocha ela me mandou uma carta eu guardei muito tempo essa carta é possível que esteja na minha biblioteca nos papéis lá e um dia eu vou procurar dizer assim pastor o senhor não vai ficar todo o tempo ai porque eu pensava que eu vivia e ia criar meus filhos ai o senhor retornará ao Brasil e Deus me revelou que o senhor vai sair ai para ser o pastor da igreja em São Lourenço da mata e ali o senhor passará um tempo Deus me mostrou o senhor passou um tempo lá e de lá o senhor virá para Recife ser o presidente da igreja no estado de Pernambuco isso foi em julho de 1981 que Deus revelou isso a ela e ela escreveu para mim que eu ia ser o pastor em São Lourenço em 1981 quase 20 anos antes sim em 1989 eu estava assumindo a igreja em São Lourenço da Mata entendeu em São Lourenço da Mata e foi ai que eu passei 9 anos e 9 meses considerando a interinidade e foi 6 meses mas eu já sabia agora a gente fica no lugarzinho porque sonho é sonho profecia é profecia tem o aspecto humano que a pessoa tem que levar em consideração Deus nunca erra mas o vaso é de barro verdade então o que aconteceu quando aconteceu eu vi como cumprimento da vontade de Deus na minha vida porque esse lugar que eu estou não se deseja esse lugar que eu estou Deus impõe Deus coloca porque se for de outra forma não resiste não é legítimo não suporta entendeu então eu louvo a Deus porque eu tenho muita convicção absoluta convicção eu não sou eu acho que eu tenho um pouco de inteligência e jamais aceitaria um desafio desse se não fosse a vontade de Deus e a convicção plena no meu coração de que Deus me havia escolhido para ser o pastor presidente da igreja bom pastor temos muita coisa ainda para revermos e principalmente a respeito do momento que o senhor já como presidente da igreja Assembleia de Deus em Pernambuco vamos fazer mais um rápido intervalo mas ainda voltamos com você trazendo muito mais aqui no lição de vida aguarde estamos de volta com o lição de vida com o pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco pastor Ailton José Alves e essa posição pastor é uma posição de extrema responsabilidade e de absoluto empenho como foi então estar como pastor como foi então tomar posse dessa que hoje é a maior denominação do planeta e hoje o senhor está como presidente aqui em Pernambuco É um desafio eu acho que eu defini muito bem o que é ser o pastor presidente pelo menos da nossa igreja da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco quando um grupo de pastores foram falar comigo primeiro o pastor José Leôncio eu estou em casa telefone toca eu atendo era noite depois do culto depois da ceia aqui aí era o pastor Leôncio ele disse o irmão pode vir tomar café comigo amanhã de manhã eu disse posso pastor eu jamais imaginei que ele ia entregar a igreja não imaginei agora uma coisa me acendeu assim a luz porque nesse período pelo menos uns seis meses era difícil um dia que eu estivesse em uma reunião círculo da oração aniversário ou em casa e Deus não falasse comigo e com minha esposa e falasse muito sério dizendo que havia chegado a hora mas ao menos um mês antes eu estava com uma gripe muito forte e enfermo passei uns dias na cama e eu estava orando pela igreja intercedendo foram dias assim de muita oração quebrantamento pela igreja e foram mais de dez dias e eu ouvi eu ouvi um grito desde o céu do meu lado esquerdo chamando o meu nome uma voz muito forte chamando o meu nome e disse chegou a hora da guerra mesmo assim para mim então eu tive aquele choque não é chegou a hora da guerra chamou o meu nome Ailton chegou a hora da guerra prepara-te meu cérebro aí eu fiquei atento né e aí o pastor Leôncio me convida me convida eu venho com o Judite e ele senta tomei o café com ele e ele disse vamos lá no quarto eu fiquei mais assustado ainda aí ele chegou disse assim eu vou me jubilar vou entregar a igreja aí eu disse que é isso pastor o senhor não está com saúde ele disse não eu estava orando a Deus meu filho e Deus me disse assim sai da frente do meu povo e coloca o meu servo Ailton e eu não sou desobediente eu disse eu venho lhe ajudar fico aqui lhe ajudando disse não Deus disse saia da frente e coloque o meu servo Ailton eu sabia da sua chamada desde o dia que você desceu do avião eu estava em cima assim no aeroporto e vi quando você passou embaixo no passeio do aeroporto assim no lado de fora ainda e quando você passou e eu via pela primeira vez a calvície na sua cabeça e quando eu via aquela calvície Deus me disse a mim Leôncio meu filho este homem dará continuidade ao teu ministério então a partir dali eu tive a convicção de que você seria o meu substituto é claro que Deus me disse que vai haver uma eleição mas Deus me disse que você é o vitorioso se você aceita a vontade de Deus esse pastor eu jamais pediria mas se o senhor sente assim e é a direção de Deus eu estou disposto então neste mesmo mês um grupo de pastores porque o pastor conversou com os pastores reuniu um grupo selecto de um dos mais idosos e eles me chamaram e perguntaram a mim o senhor está disposto a ser o candidato a presidência da igreja no lugar do pastor Leôncio e nós queremos ter essa convicção eu disse tem outros eu disse se o senhor quiser pastor Dário quem estava lá sabe que eu falei assim é o pastor se o senhor quiser pastor Dário eu apoio o senhor ele disse assim ele disse assim eu não sou doido pastor Ailton eu sei a vontade de Deus amém aí eu disse respondi a eles se alguém tem que ficar no altar e ser sacrificado eis-me aqui então é isso que eu penso entendeu porque do do Ailton anterior a presidência e o Ailton depois da presidência a única coisa que eu sinto que mudou foi a responsabilidade ela aumentou para isso você passa a viver em função daquela daquela obra da obra de Deus tanto você como a sua família nós vivemos em função da igreja eu minha esposa meus filhos vivemos em função da igreja eles têm que me ajudar e me ajudar em todos os aspectos e é isso que tem acontecido eu estou desempenhando um trabalho de grande responsabilidade que foi imposta por Deus que eu fui chamado desde a minha juventude e a minha adolescência tenho convicção absoluta do que Deus falou a mim não é isso eu jamais tomaria uma posição dessa porque não foi fácil eu fui ao campo missionário passei oito anos quase por dois meses retorno para o Recife sem conhecer a maioria dos presbíteros e obreiros vou para São Lourenço passo dez anos volto para cá não conheço a maioria dos obreiros e foi naquele tempo que eu estava orando a Deus e dizendo Senhor como vai ser como vai ser e Deus me disse como eu tinha que fazer Deus me disse aonde eu ia conseguir obreiros para me ajudar ele me disse claramente então eu assumi com a convicção de que era a vontade do Senhor porque sem essa convicção é um lugar que se deseja muito não é isso imagine quantos no meu tempo tinham profetizado para ele de que ele seria o pastor presidente quantos então é um lugar que apetece a muitas pessoas pela posição talvez pelo título mas é porque não tem conhecimento não tem conhecimento de que é um lugar de sacrifício é um lugar onde você percebe que a sua existência ela vai sendo consumida em função da responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros então ser investido nessa responsabilidade é uma coisa muito pesada e muitas vezes na minha cama eu fiquei deitado assim de busto para cima olhando para o teto e dizendo Deus como tu colocas uma responsabilidade tão grande sobre um homem sobre os ombros de um homem não é isso finito humano limitado como esta mas o senhor tem me dito eu te ajudarei alguém tem que se colocar na fogueira colocar-se no altar para se oferecer a Deus como sacrifício mas era uma coisa uma convicção que eu tinha que se eu rejeitasse Deus não tinha mais acordo comigo porque era como se eu dissesse assim descartasse o único propósito e objetivo para o qual Deus me o senhor me salvou e trabalhou na minha vida no trajetório da minha vida todos os passos que eu dei era como se ele dissesse assim investir nele e na hora que eu precisei nada feito então era como se Deus o pastor Leôncio me contava que quando o pastor José Amaro foi convidado para que ele fosse tesoureiro da igreja uma função de grande responsabilidade ele vendia bíblias e alianças lá no mercado de São José e Irmã Maria costurava para o exército e estavam bem então quando ele chegou em casa e disse ao pastor Leôncio que o pastor José Amaro tinha convidado ele para ser o tesoureiro ela disse assim Deus me livre Leôncio Lucas Deus me livre nós estamos bem para trabalhar com o dinheiro da igreja isso é uma responsabilidade a gente não pode deixar Deus está abençoando você no negócio eu estou trabalhando bem com carteira assinada como é que a gente vai deixar isso para viver trabalhando em tesouraria você trabalhando em tesouraria da igreja dois dias depois duas irmãs três irmãs vieram na casa do pastor Leôncio irmã Maria estava doente oraram por ela e o senhor tomou uma delas em profecia e disse assim minha serva o chamado que veio para o teu marido é meu e se tu tentar impedir tu não tens pacto comigo sobre o chamado quer dizer Deus deu o recado o ponto final a ela o checkmate como diz então foi aí que ela começou a chorar e se curvou então eu sentia de que se eu não aceitasse esse desafio Deus não tinha por que me deixar na terra porque já os propósitos e a finalidade dele com relação a minha vida já não tinha sentido me entende já não tinha sentido então por isso por isso eu aceitei esse desafio sem conhecer eu me lembro no dia após no dia 6 de outubro não é já fazem fez 19 anos agora eu fui eleito pastor presidente a noite fui empossado no outro dia o pastor pediu para eu chegar aqui o pastor Leôncio às 6 da manhã eu cheguei quando cheguei esperei ele aqui ele entrou com o pastor Almeida e quando adentrei ao gabinete dele ele pegou o molho de chaves colocou na minha mão e orou a Deus e disse Senhor te dou graças por esse tempo agora sei com o teu filho sei com o teu servo tu me revelaste Senhor confirma o que tu me revelaste então a partir daí eu senti o peso aquele molho de chave era responsabilidade a mim não me foi passado relatório a mim não me foi passado nada nada nenhuma informação eu recebi a responsabilidade e a partir daí é que eu passei a ter conhecimento toda mudança é traumática não é tem aqueles que são apaixonados por um ou pelo outro gosta de um não gosta do outro e é claro que é muito propenso àqueles que tem um rosto meio fechado um temperamento meio fechado uma personalidade muito assim é fechada a ser o que tem às vezes do povo menos simpatia mas eu me lembro que eu dois meses três meses depois eu estou no domingo dirigindo o culto aqui no domingo e eu percebia que havia pessoas que não me aceitavam e eu tive uma tristeza naquele momento e curvei minha cabeça ali onde estava mesmo o púlpito era o outro mais baixo e eu orei eu disse Senhor com tristeza comecei a chorar e disse Senhor eu estava tão bem na igreja que eu estava o povo me amava e tu me trouxeste aqui para sofrer o que eu estou sofrendo por que Senhor e passou no outro domingo eu fui informado que a minha mãe estava enferma e eu fui visitá-la e chegando lá na congregação já de oito horas entrei e quando eu entrei o dirigente do culto eu sei quem é quem era e estava tinha feito já a leitura já estava passando a programação ele disse olha chegou o nosso pastor presidente o novo pastor presidente e ele com ele o culta eu devolvi para ele disse que eu tinha ido só visitar a minha mãe e a cultuar a Deus aí ele depois que terminou de passar a programação disse pastor agora com o Senhor para pregar eu disse não quem vai pregar é você e eu não sabia onde ele tinha lido e ele leu sobre a reforma de Josias mas a palavra ele era um diácono nesse tempo hoje é presbítero a palavra foi tão tão clara para mim que Deus dizendo a mim que queria reformas queria mudanças e que ele tinha me colocado para imprimir essas mudanças quando ele terminou de falar o Senhor tomou uma irmã que eu não conhecia em profecia e disse a mim eu ouvi quando tu no púlpito da minha igreja me disseste assim assim e assim e eu vou te dizer porque eu te coloquei à frente do meu povo eu vou te dizer porque te tirei daquela igreja que te ama e te coloquei na frente de pessoas que não te aceitam disse quero te dizer que quem coloca o pastor no coração do povo sou eu isso aí me tranquilizou Deus disse quem coloca o pastor no coração do povo sou eu não te preocupes tu me perguntaste será que as mudanças que eu estou fazendo é a tua vontade aí o Senhor disse não temas porque é a minha direção continua e aprofunda as mudanças que tu vens fazendo porque é a minha soberana vontade quem foi que ouviu eu dizer isso em espírito aqui no púlpito quem foi que orou assim fui eu a absoluta convicção eu tinha Deus disse e tu verás o que eu vou fazer a prosperidade que eu vou trazer o meu trabalho nós tínhamos 236 congregações hoje estamos com mais de 1.100 e não é nos setores eu estou falando no Recife então o crescimento em todos os âmbitos é o trabalho missionário mais que quadruplicou as congregações também o trabalho cresceu pela graça de Deus veio o desafio me lembro e quando eu recebi a chave o pastor Leão chorou por mim e o pastor Almeida e os dois saíram a próxima pessoa que adentrou ao meu gabinete foi o irmão Silvino Silvestre que trabalhava na rádio evangélica e ele entrou para me gravar e disse pastor qual a sua visão com relação a comunicação da igreja aí eu falei do meu pensamento de que Deus faria o seu tempo eu precisava enxugar as despesas da igreja organizada não é que estava desorganizada mas para o crescimento tinha que estabelecer a visão que Deus me tinha dado de um departamento os departamentos seculares departamentos eclesiásticos e foi aí que Deus em São Lourenço Deus me deu toda essa ideia toda essa ideia porque eu estava em Fundão morando ali no Cajueiro ao lado do templo e um irmão o irmão o pastor Nelson Carneiro estava em São Lourenço e adoeceu o irmão que é um irmão de oração já está com o Senhor foi na minha casa e disse assim eu vim aqui dizer uma coisa que Deus me falou ontem de noite disse o que foi ele disse eu estava orando pelo Senhor e Deus disse assim vou levar o meu servo Nelson Carneiro e vou levá-lo vou levar o pastor Ailton para o lugar dele e lá vou prepará-lo para ser o pastor presidente desse estado ele veio a mim e disse um mês depois o pastor Nelson falece que ele estava muito doente eu assumo a igreja lá então foi tudo as coisas articulação do alto o céu eu não tenho por que rejeitar o chamado divino quando a coisa vem avisada por Deus falada por Deus projetada por Deus desenhada por Deus você não tem condições de dizer não a Deus quando tudo é estabelecido por ele de forma que começamos o trabalho claro com tremor e temor porque eu nunca achei que eu tinha capacidade e que era fenomenal e que aqui eu ia dar um show não, não, não senhor eu vim com gemido com clamor e com temor pedindo misericórdia a Deus que eu não decepcionasse o pastor Leôncio não decepcionasse primeiro a Deus ao pastor Leôncio e à igreja certo eu sabia os desafios que ia enfrentar eu sabia as dificuldades que eu ia enfrentar eu tinha consciência de tudo isso mas que eu tinha que dar pouco ouvido às críticas às oposições confiar em Deus e trabalhar trabalhar então foi isso que eu fiz eu disse eu não vim pra aqui eu não vim aqui brigar eu não vim aqui perseguir ninguém eu vim aqui fazer o trabalho de Deus e cuidar da igreja do Senhor e foi isso que eu acho que eu tenho feito se não tenho feito com perfeição é porque o vaso é de barro não é irmão deu um desconto que o vaso é de barro é um servo de Deus limitado então a gente tem agora eu tenho a igreja tem a absoluta certeza que eu nasci e me criei com o seguinte slogan na minha vida Deus o que tu quiseres que eu faça eu faço só quero que tu cuides de mim o desafio está posto e eu vou assumir e assumir então procurei organizar a administração da igreja e criei o departamento de engenharia mandei fazer o mapeamento de todo o Recife dando ênfase sempre ao trabalho de evangelismo que já existia a superintendência colocando ênfase no evangelismo em massa evangelismo pessoal o evangelismo através da comunicação foi quando nós assumimos a igreja tinha compromissos não por descuido do pastor Leão se a diretoria não que eu encontrei tudo certinho graças a Deus as contas tudo certinho os servos de Deus trabalharam com fidelidade para o Senhor agora só precisava fazer assim um enxugamento não é despesas que eu considero supérfluas ter que cortá-las que isso aí você sabe que sempre traz desagrado as pessoas que se ló completam com essas coisas porque muita coisa feita em nome do amor que a igreja tem que ter amor e às vezes não se trata de amor então nós fomos fechando as portas as torneiras chamei a diretoria porque eu assumi um dia no outro de manhã marquei uma reunião e disse a eles que a partir daquele momento só eu estava autorizado a liberar pagamentos e compras e foi aí que a igreja começou ficando resíduo é tanto que com um ano eu já tinha condições de dar entrada para a aquisição da rádio Boas Novas que foi era uma grande solicitação de toda claro era uma visão que Deus tinha me dado porque o senhor veja só eu assumi a igreja com 48 construções por dificuldades não tinha um material não tinha havia dificuldade financeira paradas há seis dias de uma escola bíblica e convenção há seis dias e os compromissos da igreja não é fácil e eu não conhecia o terreno assim aqui mas o Deus do céu estava comigo eu segurei as coisas apertei ajustei e na visão administrativa que Deus foi me dando e eu fui segurando com muita coragem porque para você ajustar tem que ter coragem tem que ter visão do que Deus quer para a igreja e foi isso que aconteceu e hoje nós estamos pela graça de Deus já se aproximando a contagem regressiva para a celebração eu tenho a honra porque eu comemorei o cinquentenário como um jovem membro da igreja da lista pequena cantando no coral e hoje estou aqui com a maior responsabilidade para celebrar começar essa celebração dos 100 anos 60 anos da nossa escola bíblica que tem sido poderíamos dizer escola de profetas da palavra que todos os obreiros nossos foram formados amém pastor estamos chegando ao bom não precisaríamos mas precisamos estar chegando ao final do lição de vida o senhor gostaria que o senhor trouxesse então esse sentimento de participar tanto dos 50 anos o senhor já falou como agora estamos dando entrada aos 100 anos logo depois o senhor puder o senhor puder levar uma palavra para o nosso telespectador temos pessoas evangélicas crentes servos de Deus que estão nos acompanhando mas tem gente não crente também tem pessoas não evangélicas que amam gostam muito do canal 14 gostaria que o senhor também deixasse uma palavra para eles e por fim pudesse estar orando e impetrando a bênção apostólica fica à vontade eu termino esse lição de vida com uma frustração a de não poder contar muitas coisas que ficaram no caminho de todo esse relato histórico desse testemunho porque pela exiguidade do tempo não é é claro mas eu espero que tenha sido suficiente para trazer edificação porque esse é o nosso propósito e levar as pessoas a acreditarem que há um Deus no céu que fala com o seu povo um dos escritórios que convidamos aqui para discutir a construção do próximo templo do grande templo eu disse àquele cidadão que é o dono da empresa um homem reconhecido mundialmente com construções na Europa nos Estados Unidos eu disse a ele eu quero dizer ao senhor a reunião terminou se transformando num culto de adoração e evangelismo ao mesmo tempo e eu disse a ele eu quero dizer ao senhor que neste mundo secularista humanista incrédulo há um povo que Deus fala com ele e ele fala com este povo e eu quero dizer isso Deus fala porque eu sou a evidência sou uma das evidências de que Deus se revela e Deus fala ao seu povo não é porque tudo aquilo que eu falei foram experiências vividas e que se cumpriram na minha vida jamais esperaria que aquele menino pobre com dificuldades sentadinho lá no banco vergonhoso inibido que ainda sou as pessoas pensam que não mas eu sou viesse a ter uma responsabilidade não a ser grande que eu não sou grande eu grande não sou eu grande é a responsabilidade entendeu e se Deus tem abençoado a igreja não é mérito só meu é mérito somente dos meus companheiros do meu tempo mas de todos aqueles homens que passaram por aqui que deram sua vida que se dedicaram não só o pastor José Amaro e o pastor Leôncio houveram muitos outros que eu deixo de citar aqui até porque eles tomariam muito tempo nós não tivemos o privilégio havia uma toda uma questão de formação naquele tempo que eu era adolescente jovem dentro da igreja de que as pessoas não deveriam contar o testemunho do que Deus fez através do seu ministério referindo-me aos obreiros mas contar a história de Jesus e nessa premissa nessa 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 forma que tinha a nossa igreja nós deixamos de registrar nos anais da história da nossa igreja histórias apostólicas né de líderes que passaram por essa igreja que foram ao sertão deram sua vida às vezes deixavam a família passando necessidade mas por um chamado divino iam com um pouco de farinha e um peixe assado para comer e tomar água de barreiros para pregar o evangelho a Assembleia de Deus é resultado desse sacrifício daqueles homens que deram sua vida que foram perseguidos muitas vezes né porque líderes religiosos da cidade não deixavam alugar a casa davam caramelo às crianças para tirar pedra nos pastores pastor José Amário e o pastor Leôncio fizeram muitas viagens pelo sertão e quando o carro quebrava tinha que viajar o motorista até Caruaru enquanto eles ficavam lá tomando o restinho de água que levavam água potável e quando terminava tinha que tirar água do barreiro com sapo morto insetos para tomar para fazer um café enquanto o motorista retornava estradas de poeira num jipe todo aberto não é fechado como os carros de hoje com ar-condicionado a gente viaja por aí muitas vezes eu viajo com obreiros jovens e eu digo quando eu viajo nesse carro aqui com ar-condicionado eu me lembro dos nossos pais que viajaram em cima de um jipe dormiram em muitas redes pastores que passaram tanta necessidade que desmaiaram como pastor Justino pastor Laelson pastor Filadélfio e muitos outros que passaram necessidade que foram aos campos do sertão e não tinham o que comer houve pastores que em tempo que não era de chuva um tempo não era de chuva formigueiros Deus fazia que saísse tanajura para eles comerem entendeu para sobreviver e continuar pregando a palavra então esses homens eles merecem toda a nossa homenagem a igreja está completando cem anos mas cem anos que não foram feitos só por mim só pela geração de obreiros mas uma geração que já está com o senhor esperando que ele venha buscar a igreja e nós estejamos lá também com eles ah se eles pudessem ver não é mansigne Carlson que a sua filha ainda está entre nós e espero que esteja na celebração pastor Joel Carlson e muitos outros pastores que deram sua vida em um tempo de perseguição mesmo quando eu tenho relato de pastores como o pastor Filadélfia que foi a cidade de São José do Egito e ficava rodando na rua ninguém alugava uma casa a ele aí foi quando Deus lhe deu a inteligência o discernimento ele descobriu que um comerciante da cidade tinha uma discordância com o maior líder religioso daquela cidade e ele foi lá fazer um lanche no armazém desse cidadão e disse eu estou aqui à procura de uma casa mas o cidadão que é o líder religioso daqui não permite que aluguem a casa ele disse quem esse líder sim eu alugo uma minha eu tenho centenas de casas aqui e alugou a casa a sabedoria de Deus alugou a casa e ali se formou a primeira assembleia de Deus em São José do Egito então enfrentaram desafios de pistoleiros de animais feras no meio do mato e eles dormiam para no outro dia pregar o evangelho de Cristo sem ter uma hospedagem uma pousada nem hotel como hoje tem muito no sertão hotéis com ar-condicionado então esses homens merecem a nossa lembrança nesse momento histórico que a igreja está vivendo que seja uma nova etapa uma etapa de maiores bênçãos a parte de Deus e que o trabalho cresça e que os obreiros continuem amando a igreja defendendo a igreja porque geração vem e geração passa faz que aqueles obreiros que vão surgindo tenham a mesma responsabilidade o mesmo comprometimento a mesma fidelidade a Cristo porque irmão Rossano é isso que nos faz vencer as intempérias e as oposições e às vezes as incompreensões é a nossa fidelidade ao dono da obra o nosso amor e a dedicação pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo eu sou um pastor feliz realizado porque Deus tem cumprido tudo na minha vida mas eu tenho feito também o possível para lhe ser agradável naquilo que ele exige de mim e é isso que eu espero dessa geração que tem a responsabilidade de manter a unidade do trabalho e a qualidade da igreja em um tempo em que muitas igrejas estão perdendo a sua forma mas que Deus ajude que preservemos até o fim a igreja do Senhor amém pastor pode orar e impetrar a bênção apostólica amém então eu quero antes de concluir motivar os irmãos a que estejam orando porque tudo que a igreja faz faz com oração não só pelo dia 21 aquele evento lá mas a realização da escola bíblica durante esses dias domingo segunda-feira à noite dia 16 será a abertura e durante a semana os cultos noturnos com acesso de toda a igreja acesso livre e durante o dia os cooperadores de lista pequena auxiliar diácono presbíteros evangelistas e pastores e esposas unicamente de presbíteros e ministros porque o espaço não é suficiente para conter todos os obreiros da nossa igreja que Deus abençoe e que espero ali que este dia seja um dia de avivamento no estado de Pernambuco e que muitas almas possam acercar-se ao Cristo da cruz que é a mensagem que nós pregamos e aquele comprometimento que os irmãos têm de trazer o seu vizinho os seus parentes para assistir através da rede Brasil e evangelizá-los e oferecer se tiver na sua condição oferecer um jantar um lanche aos vizinhos aos amigos depois de ouvir a gloriosa palavra a palavra de Deus e orar por eles para que eles aceitem a Cristo como salvador e tome endereço o nome e envie para a igreja para que a gente possa cuidar Deus abençoe vamos orar vamos orar pai no nome de Jesus te damos graça Senhor por esse momento histórico para a nossa vida este momento que estamos vivendo um momento de derramamento do teu Espírito Santo de revelação da tua palavra de afirmação da tua vontade Senhor te damos graças pelo teu cuidado pela tua igreja te damos graças Senhor pelos companheiros fiéis que tu tens levantado nesse estado para levar à frente essa grande carga este grande trabalho nós sabemos meu Deus que seria impossível fazer o que é feito se não fosse os meus companheiros os coordenadores os pastores de filiais de setores e também as tuas servas dirigentes de ciclo de oração de mocidade os trabalhos que elas fazem meu Deus na tua igreja ó pai bendito abençoa recompensa todos os teus filhos que reconheçamos meu Deus que este momento é um momento histórico um momento de decisão e que seja um momento de avivamento e de renovação para a tua igreja Senhor que muitas almas possam chegar aos teus pés muitas curas divinas batismo com o Espírito Santo e operação de maravilha Senhor é o que nós te pedimos se rogamos pela Rede Brasil de comunicação pelos teus servos Senhor que aqui estiveram fazendo este trabalho essa gravação neste dia recompensa os teus filhos o nosso irmão Rossano continua abençoando o teu servo a direção da Rede Brasil ajuda os teus servos Senhor e provei os meios para que esta obra continue Senhor sendo mantida ajuda e levanta trabalhadores para a tua seara para a tua obra aqueles voluntários que estão fazendo possível Senhor a organização e a realização desse trabalho eu oro também Senhor por todos aqueles que neste momento assistiram essa lição de vida que seja realmente um instrumento de edificação Senhor e de despertamento para a sua vida nós te damos graças por tudo Pai te dou graças pela tua fidelidade com a minha vida com a minha família Senhor te agradeço pela esposa te agradeço pelos meus filhos Genro Noras Netos Senhor te agradeço pela minha mãe que me criou no caminho do Senhor pela minha família te agradecemos por todos pela diretoria da igreja a mesa da convenção meus companheiros que tem pegado peso comigo Senhor nos ajuda te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus Amém Amém Muito obrigado por você que esteve conosco a gente volta no próximo lição de vida e não esqueça o melhor de tudo é que Deus está conosco ainda vamos ser abençoado com a bênção apostólica que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus agora e para sempre Amém Amém Amém